Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão, de coragem entre os primeiros do nosso esporte e pressão. O Corinthians cante, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão, de coragem entre os primeiros do nosso esporte e pressão. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Kátia Garcia, que é auxiliar técnica e preparadora também, física lá do Timão, ela foi atleta desde 1994, depois se tornou auxiliar e preparadora física, também vamos falar bastante da história rica dos dois lá dentro do Coringão, participando aí de todos esses títulos e dessas conquistas, é uma vida né galera, é bastante tempo, eles já integram a equipe lá do Timão há muito tempo, é claro que eu vou deixar eles darem a boa noite deles a vocês, se apresentarem, mas galera, sempre lembrando, você que está aqui nos acompanhando, primeiramente muito boa noite, seja muito bem-vindo, não esqueça de deixar o like com a gente, de se inscrever, que é o torcido da Corintiana sempre presente em peso aqui, não se esqueça de curtir a nossa live, assim vocês ajudam bastante o nosso canal, e de se inscrever aqui também, para você sempre receber os nossos conteúdos, para sempre estar por dentro de todas as nossas lives, podcast, tem pós-jogo, enfim, tem muita coisa bacana aqui no canal do Olheiro, sempre voltado para o nosso Coringão, para o Esporte Clube Corinthians Paulista, Então você que é corintiano, não pode deixar de se inscrever, muito boa noite Paulo, muito boa noite Kátia, é um grande prazer recebê-los, sejam muito bem-vindos ao canal do Olheiro da Fiel Boa noite a todos, eu espero que hoje a gente consiga ter um bate-papo legal sobre o vandebol do Corinthians, e estamos aqui para responder todas as perguntas, podem fazer as perguntas, que a gente hoje tem uma longa conversa Boa noite, é um prazer, uma honra poder participar aí do programa, muito feliz de contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, e compartilhar aí, né, com toda a Fiel, o que é o handball do Corinthians Com certeza, o que é o handball, que a gente vai falar aqui, claro que hoje nós vamos falar da modalidade, que é uma modalidade muito bacana lá do Timão, vamos falar das conquistas, que são muitas, conquistas internacionais inclusive, hein galera Vamos falar da história da modalidade lá dentro, como iniciou, o andar, enfim, vamos falar de tudo hoje de handball Bom, vocês que estão chegando aí com a gente, sigam com o selo então dos nossos convidados, deixem as perguntas, as dúvidas, as curiosidades, e nós vamos hoje ter uma resenha bacana aqui E se eu não tiver errado, né, Kátia e Paulo, vocês estão lá praticamente, se não exatamente desde o início da modalidade lá no Coringão Eu queria pedir para vocês, para a gente iniciar a nossa resenha aqui, que vocês contassem um pouco da carreira de vocês, da história de vocês Antes também de entrar no Corinthians, depois de entrar no Corinthians, uma resumida aí, a gente vai destrinchar depois do long dive Mas uma resumida do histórico de vocês, para a galera conhecê-los um pouco mais Bom, eu vou começar comigo, né, na verdade, assim, o handball no Corinthians existia antes de eu ter chegado lá Eu cheguei lá já fazia uns 4, 5 anos que tinha acabado Já houve uma história anterior com equipes adultas, principalmente, né, com outros técnicos Mas comigo, eu estou lá desde 93, foi por um acaso, não foi uma coisa assim que aconteceu por indicação, seja lá o que for Foi assim, foi por um acaso, eu trabalhava na equipe do Serete E quando acabou o handball lá no Serete, no começo de 93, algumas atletas sócias do Corinthians resolveram lá, através de um diretor Um espaço para treinar, já que acabou no Serete E me convidaram, inclusive no mês de agosto, né, agora fez 27 anos isso Para que eu fosse dar treino para elas de domingo à tarde Sem compromisso Sem compromisso nenhum, só com um espaço lá de 2 horas para 50 meninas E aí começou a história A gente ficou trabalhando de agosto de 93 até dezembro de 94 só de forma voluntária Até que a coisa tomou corpo e em 95 a gente entrou pela primeira vez na federação Legal E de lá para cá, nós vamos contar mais essa história aí, como é que aconteceu Mas graças a essas meninas que começaram lá em 93 e 94 E não era uma equipe oficial ainda A gente disputou os campeonatos de clubes de São Paulo, mas era pelo CintiClube E a gente conquistou praticamente todos os torneios E dois torneios que foram importantes na época, não oficiais, que não eram da federação Foi um que a gente disputou uma final contra o Palmeiras e vencemos O Palmeiras naquela época tinha redbol E uma contra lá na equipe, no clube no Murumbi Pelo CintiClube Paineiras Isso, no Paineiras, que é tanta coisa que a gente acaba esquecendo até o nome do clube Com certeza Esse clube nunca esteve na federação, então a gente tem essa dificuldade de lembrar E ganhamos o torneio de escolinhas de handbol Com o melhor clube de São Paulo E aí acabou chamando a atenção da diretoria atual Que através deles indicaram um diretor E esse diretor nos ajudou muito com a federação A dar continuidade ao trabalho e realmente tornar uma coisa oficial Sacana, e iniciar essa história é a rica então que vocês vão contar pra gente E aí, Cátia, e com você? Como que foi essa... um pouquinho, um resuminho aí da sua história? Eu, na verdade, comecei com o Paulo Eu fui uma das primeiras atletas dele Comecei, cheguei lá com 14 aninhos Em 94, 95, participei da primeira equipe competitiva com o Paulo E comecei a ser atleta no clube E aí quando comecei a fazer a faculdade de educação física O Paulo me convidou pra ser estagiária E aí eu jogava handbol por Santo André E fazia o estágio com o Paulo no Corinthians E aí depois eu me formei e já continuei no clube E tô até hoje Então tô praticamente junto com ele desde 94 Comecei jogando e depois já como estagiária E depois fui ativada e a gente tá junto até hoje Muito legal, muito tempo, muita coisa Tenho certeza que vocês viram lá no Corinthians E ainda tem muito pra viver, né? Vamos passar um pouquinho aqui dos comentários da galera que tá chegando Boa noite pra Liliane Brum, mandou um salve Salve, Liliane, seja bem-vinda Rose Martins mandou boa noite também Boa noite, Rose A Liliane comentou Super profissionais Com certeza, Liliane Concordo com você Cláudia Martins, boa noite Boa noite, Cláudia Rose Martins mandou Família Unida Camila Rodrigues Boa noite, Olheiro Paula Desculpa Boa noite, Olheiro Paulo e Cátia Ela mandou certo Eu aqui li errado Salve, Fiel Laís Goulart Mandou lindos Mirela Ferreira Lindos também Enfim Tem uma galera já colando aqui com a gente Pra participar da nossa live A Pietra Brum mandou um oi Oi Pietra Liliane Brum Sejam todos muito bem-vindos A nossa resenha aqui Estamos só começando E vamos seguindo Vocês contaram um pouquinho aí do início de vocês Lá no Corinthians E eu queria que vocês falassem da modalidade em si Gostaria que vocês contassem um pouco Um resumo aí do rende no Corinthians Como eu falei, a gente também vai destrinchar isso aqui no long dive Mas um resumo aí do surgimento De como foi E de como se tornou essa modalidade hoje Que é tão reconhecida Pelo menos pelo âmbito esportivo Com conquistas Com profissionais super bem cotados Enfim Um resumo do rende do Corinthians Da história do handball dentro do Corinthians Então, quando a gente iniciou Eu vou colocar Já contamos aí 93, 94 Que era um trabalho bem Voluntário, né? E sobreviveu Quando a gente entrou pela primeira vez na federação A gente estava entrando de aventureiros, né? Porque, assim, eu era Início de carreira Tinha me formado em educação física em 91 Quer dizer, não tinha muita experiência ainda, né? Tinha nada de experiência praticamente Pra estar numa federação Mas eu procurava Conhecer melhor a modalidade Assistir jogos Acompanhar, ler sobre isso Sobre tudo Pra poder aprender mais E E trabalhava muito Acho que o segredo foi isso Trabalhar muito Chegar no clube cedo E ir embora muito tarde Eu terminava o treino das 6 Às 6 horas da tarde E até às 8 horas Com as goleiras Dando treino pra goleira Eu e as goleiras E assim ia Naquele começo, né? E aí a gente Formou uma geração Que Ela não foi campeã Nesses anos De 95 A 99 Mas ela Assim Pela O formato que a gente tinha A gente tinha Começava nos 14 anos Como a Kátia falou E parava nos 19 E você formar equipe Entrando numa federação Onde é muito competitivo Onde você não tem equipes bovas Todas as equipes são niveladas Uma equipe Sem uma formação Total dentro do clube Ou seja, você vai pegando Atletas de teste Atletas que chegam Novas Sem Vindo de escolas Você quase não tem chance De ganhar jogo Hoje, por exemplo Se você montar uma equipe Do jeito que a gente montou Naquela época Não ganhava jogo de ninguém Mas naquela época A gente tinha meninas Que realmente Faziam muita diferença Que eram guerreiras E assim Elas vestiram a camisa do Corinthians Como se deve vestir Na gava E a gente fez assim A gente logo de cara Foi terceiro no campeonato Depois foi vice Num outro 18 anos No ano seguinte Pegamos o quarto lugar Num brasileiro Depois de dois anos E assim Não é pra qualquer um Chegar e acontecer isso Mas a gente tinha meninas Na época Kátia Cleia Silvia Karina Kátia vai me lembrando Das outras Que eu acabei esquecendo A Priscila E por aí vai São meninas Meninas de seleção brasileira Que acabaram servindo Na seleção brasileira A Kátia serviu também Então A gente formou Um trabalho legal Pra quem Não tinha muita experiência Estava Estava num caminho legal Aí eu Coloquei uma coisa assim Desde aquela época Até hoje A Kátia sempre A gente fala sempre Sobre isso A gente não precisa Ganhar tudo Porque não vai ganhar tudo Não se ganha tudo Mas a gente tem que estar Sempre entre os melhores Sempre entre aqueles Que estão lá no topo Nem sempre são os mesmos Que estão disputando Com a gente Mas a gente vai ser Sempre o mesmo Que vai estar lá Com quem estiver lá na frente E a gente conseguiu isso Através de todos os anos Por isso que a gente tem Vários títulos de campeão Vários títulos de vice E vários terceiros Porque a gente sempre Teve entre os quatro E isso é primordial Pra gente sobreviver Como equipe Nesse sete anos No Corinthians A toa Não estou dizendo Por mim Estou dizendo Pela modalidade Se você não tiver trabalho Não tiver Saber vestir essa camisa Você não sobrevive Imagina Com certeza Alguma coisa Nesse histórico De handball Do Corinthians Cátia Pra acrescentar Acho que o handball Sempre Nesse tempo Que a gente está lá Ele foi sempre Uma modalidade Muito sólida Eu acho que a gente Tem muito orgulho Eu e o Paulo Dessa solidez A gente não O Corinthians Apoia O handball Desde que a gente Está lá E a gente sempre Leva esses resultados Que o Corinthians Precisa Pede E que a gente A gente Almeja E Isso faz com que O esporte O handball Seja valorizado Lá no clube Como o Paulo falou Nem sempre A gente é campeão De tudo Mas todo mundo Conhece o handball No clube Atletas De São Paulo Inteiro Querem Participar Das equipes A gente Virou uma referência De De clube De modalidade No estado De São Paulo Até Até No Brasil Em seletivas Janeiro, fevereiro Quando a gente faz seletiva A gente recebe Telefonema De atletas Espírito Santo Bahia Olha Para a gente fazer A teste A gente não tem Alojamento Então não tem como Acomodar Essas meninas Mas É Sinal de que O handball No clube Tem visibilidade E tem solidez Isso é muito importante Que a gente Mantenha A modalidade No clube Sempre Em alto nível Sempre com muito compromisso Acho que Esse é o Esse é o segredo De estar Há tanto tempo A gente Há tanto tempo É Vou falar Fazendo sucesso Não é Sendo Sobrevivendo 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 com estilo Né galera Sobrevivendo com estilo Exatamente Mas a gente O clube Respeita muito A nossa modalidade E A gente respeita muito O clube A gente é apaixonado Os dois Eu e o Paulo A gente é apaixonado Pelo clube E Eu acho que Isso é muito importante Né Essa Essa paixão Que move Faz com que O trabalho Seja muito bem feito Eu vou falar Uma particularidade Que Que assim Sobre o Corinthians Corinthians é clube Né Vamos tirar o futebol De lado Porque o futebol É outra coisa É o nosso carro-chefe Então Né O futebol É o que Enorteia o clube Mas o Corinthians Ele Ele Os clubes de futebol Do Brasil Isso eu posso falar Porque a gente Conhece O vandebol Para o país todo Né É o único clube Que sustenta o vandebol Todos esses anos São 27 anos Que está sustentando Não tem nenhum Nenhum Todos os clubes de futebol Que tentaram Não passou de dois anos Não se segurou Não vou citar aqui Nome de outros clubes Que não é o caso Mas assim É Por ser um clube de futebol Que a gente sabe Que é difícil Para um clube de futebol Manter modalidades amadoras Né O Corinthians Ele não só Manteu o vandebol Como mantém muitos esportes Não é só o vandebol São muitos esportes Por exemplo O vôlei Que você já entrevistou A Mirtz Por exemplo Ela também é uma sobrevivente Porque ela está lá Desde que a gente começou também Ela deve ter um ano A menos do que eu No clube Parece Sobreviveu Porque tem um trabalho Porque tem solidez Porque Conseguiu se manter Através de títulos E outros também Mas assim O Corinthians Ele sustenta muito O esporte amador E mantém Tanto na gestão Do ex-presidente O senhor Alberto Do Alib Que a gente passou Praticamente Toda a gestão dele A gente entrou Praticamente No ano que ele entrou E na atual gestão Que veio desde 97 De 2007 Com o Andrés E a gente sempre Foi bem Muito bem tratado Por essas gestões Sempre São coisas assim Graças a essas pessoas Que a gente conseguiu Manter esse handball No Corinthians Isso é muito bacana Eu sempre falo Sempre vou falar Que pra mim Eu como torcedor Mas também falando Obviamente Pelo lado profissional Fico muito Feliz Muito contente Em ver que Tantas modalidades São mantidas no clube E achar pedras Tão preciosas Trabalhando nessas modalidades Como vocês Tua Mirtes Vocês todos do Hand Todo mundo que já passou E os que ainda vão passar por aqui E a galera que eu nem conheço ainda Mas que eu sei que eu vou conhecer Porque são muitas modalidades lá E são trabalhos feitos Com muita excelência Cada live Cada resenha Que a gente tem aqui Seja qual for a modalidade A gente consegue aprender isso Consegue passar pro público Que são trabalhos feitos Com excelência De verdade Então Pra nós É muito bom Também Saber que há tanto tempo O Hand Por exemplo Se mantém Tá lá firme Forte Vitorioso E consegue ter esse espaço Aí Como a Kátia falou Do trabalho Chegar Se o trabalho chega Primeiro sinal É que se o trabalho chega Porque ele tá sendo bem feito Tá sendo bem executado Então é isso Eu acho que pra nós Pra nós É motivo de orgulho De satisfação Ter modalidades assim Que são tão bem cuidadas São tão bem trabalhadas Com vocês Portanto Parabéns por fazerem isso Com o Hand Também Que a gente tá tendo prazer De receber aqui hoje De fazer a nossa live Ó Pagos Eu não O Paulo é o Paulinho É Dom Pablo Ela já adora A Juliana comentou aqui Minha mãe linda Kátia Cláudio Aventura Melhores técnicos Ana Beatriz Soares Arrasa Laís Goulart Beijos Papi e Kátia Beatriz Fernandes Quem mais aqui Petra Brum A Camila comentou Excelentes profissionais Parabéns pelo trabalho Desenvolvido É A Liliane fez uma pergunta Aqui dos títulos Eu já vou Já vou engatar Sua pergunta Aqui pra eles Liliane É Cláudio Aventura Mandou aqui Vai Vai Corinthians É Leila Oliveira Sem palavras Muito carinho Enfim Bastante gente presente Sejam todos Muito bem vindos Aqui a nossa live É Seguindo aqui Paulo e Kátia Vocês falaram aí Desses obstáculos Que vocês encontraram Lá no início Principalmente por conta Dos atletas novas Da competitividade Que vocês citaram É Depois desses obstáculos Depois que eles foram Trapassar Se vocês conseguiram Ali firmar o time Conquistar Esse espaço Depois que Não era mais Tudo mato Como que foi O desenrolar Da modalidade O desenvolvimento Do handball No Corinthians Foi com muitos Títulos Como nós já Falamos aqui A gente vai Falar mais Depois Foi algo Hegemônico O Corinthians Sempre referência A gente teve Um momento Ali mais Tenebrosos Como que foi Essa história Se a gente Resumir aí Sei lá Por fases Que o handball Viveu Foi uma coisa Tranquila Sempre bem Às vezes Nem tão bem Assim Como que A gente poderia Resumir Esse caminhar Eu resumo A nossa história Lá Em Três fases Diferentes A primeira Que é mais Difícil Que é o início Que é a conquista Do espaço Que é o se achar Dentro De tantos clubes Você chegar Com uma camisa Como a do Corinthians E se impor A gente teve Que se impor E não é Não é uma coisa Fácil Então exige Muito trabalho Exige muita seriedade Você sabe Que você está Representando um clube Que chama atenção E que Tem como Tem gente Muita gente Que torce Pelo clube E tem muita gente Que torce contra Então Você sempre Tem que estar Se mostrando bem Competitivo Eu digo assim O ano de 99 Ele foi muito decisivo Para uma decisão A gente Depois que passou A geração da Kátia A gente teve Dois anos difíceis Que a gente não conseguiu Boas classificações E aí Teve que ter Uma reflexão E uma mudada Total de De rumo Foi aí que a gente Que eu comecei A formar A nova comissão técnica E aí eu trouxe A Kátia Para trabalhar comigo E trouxe uma outra Kátia Que era a minha goleira De universidade Que eu trabalhava Numa universidade Aqui de São Paulo E ela Era goleira Lá e foi goleira E jogava em São Caetano Contra a gente também Uma excelente goleira E aí eu trouxe A Kátia Para trabalhar Com as goleiras Então eu tinha Uma comissão técnica Perfeita Perfeita Sem essas duas Sem a Kátia Que está aqui do lado E a outra Kátia A gente não teria Conquistado nada disso Sozinho Você não consegue Nada Nada Tanto que eu estava Eu tive algumas auxiliares Que me ajudaram Muito antes Eu não posso negar isso São pessoas que me ajudaram Aliás Uma delas Foi a que Praticamente foi a que Fez o convite Para trabalhar lá Que foi a Karen Que eu não posso esquecer disso Sem ela Eu não teria chegado lá Não teria conhecido Corinthians E eu deixo aqui Todo agradecimento Porque praticamente Se houve tudo isso Houve porque essa pessoa Me convidou Em algum momento Da vida dela Professora de educação física Também Então o que é que acontece Só que ela não continua Por outros motivos E em 2000 Eu resolvi montar Uma comissão técnica Real Sozinho Eu não estava conseguindo Dar conta de tudo Porque muita coisa Para se fazer Então a Kátia Veio agregando Porque ela já estava Lá trabalhando Estagiária E a outra Veio para trabalhar Como treinadora de goleiro E montamos Categoria mirim infantil A gente não tinha Sem base Você não chega A lugar nenhum Sem base Não chega A lugar nenhum E logo de cara A gente foi convidado A participar De um torneio Chamado Organizado pela Rede Globo E a final Era no Rio de Janeiro Era um torneio nacional Chamava Jogos da Esperança E o Corinthians Ganhou Com a equipe infantil Aqui em São Paulo Entre 500 equipes Nós não fizemos 500 jogos É óbvio Nas eliminações E fomos disputar Com campeão Lá no Rio de Janeiro E por acaso Foi uma equipe do Rio também E ganhando esse campeonato Com a equipe infantil Deu outro boom na história Mudou tudo Começou a surgir atleta Quando você começa A ganhar com equipes novas Você começa a ter gerações Que vão se tornando campeãs Por exemplo Mirim, infantil, cadete, juvenil Essa geração Continuando no seu clube Provavelmente ela vai ser campeã Em algum momento Em outras idades E foi o que aconteceu Surgiu uma geração Maravilhosa A geração 2000 e em diante Ela foi a geração Criada dentro do Corinthians A geração da Kátia não A geração da Kátia Ela veio de outros clubes A Kátia inclusive Veio de outro clube Outros minhas velhas Do Guarulhos E assim por diante Essa geração não Essa geração Foi formada dentro do Corinthians Eu tenho que ressaltar sim Formada dentro do Corinthians Com parceiros que a gente tem Da vida toda Que são os professores De educação física Que são os que fornecem A matéria humana pra gente Que mandam as menininhas Pequenininhas Depois eu vou falar Cada um deles Que mandam essas meninas Eu trabalho numa escola Que formam também Atletas de handbol Então colaboro com o clube também Então a gente conseguiu ter Uma escola de handbol Nossa E aí mudou toda a história Aí Tanto que assim Uma das categorias Que a gente tem Que a gente tem Muitos títulos Mas muitos títulos É a categoria Sub-12 É o mirim Por quê? Porque é formado dentro do clube E aí Quando a gente tem um mirim Que é forte A gente tem um infantil forte A gente tem um cadete forte Só que é difícil continuar depois Por outros motivos Que depois a gente pode abordar E aí Fomos campeões desse torneio Logo em seguida A gente já pegou Um vice-campeonato Paulista E em 2013 A gente conquistou Cadete Mirim Infantil E assim foi indo E lá pra cá A gente Todo ano A gente pelo menos Um ou dois títulos A gente tem conseguido Que história rica Mas a mudança toda A mudança toda Se deu A forma de trabalhar a base E Uma formação Principalmente Ter uma comissão técnica Competente Não adianta você Querer trabalhar demais Sozinho E você sozinho Não consegue nada Você tem outras pessoas Que dividam o trabalho com você E dividam as ideias Eu não estou com a Cátia Há tantos anos À toa Eu acho que o meu maior Descobrimento Nisso tudo Foi descobrir as duas Cátias Porque foram pessoas Sensacionais Que Sem isso Eu não teria chegado A lugar nenhum Tá rico de Cátia Então Em Paulo A Paulo E são duas Rufosas É É É verdade Então As meninas estão comentando aqui A Aíses Mariana Exemplo de profissionais A Sabrina Sabrina Santos Giovana Morim Mandou aqui Saudades A Erika dos Santos Mandou São os melhores Muito amor Pela modalidade A Aíses comentou também Inspiração Para quem quer seguir Na profissão de treinador É verdade A Aíses trabalhou Com a gente Foi Foi Sagiária Nossa Trabalhou Corintiana Doente Aliás Eu quero mandar um agradecimento Para o pai dela O pai dela Trabalhou No Hospital das Clínicas Na ortopedia Então a gente é bom A gente Verenciar as pessoas Que ajudaram A nossa modalidade E ajudaram o clube Claro O pai dela Nos ajudou Assim Assim Uma das pessoas Que eu tenho muito Agradecer também De fora do Coríntio É o pai da Aíses E Conseguiu Se eu não estou enganado Umas 15 cirurgias De joelho Para nós Sem gasto nenhum Para o clube Que legal Do HC Aos médicos De lá Agradecer a todos Por isso Que não é uma coisa fácil E o handball Tem muitas lesões É verdade E como eu sempre Costumo dizer também Cada um ajuda Como pode E a ajuda De todo mundo Da forma que pode Ela é importante Ela se torna importante Ainda mais Quando a gente trabalha Com pessoas Que exigem diversas Distintos ali Situações E acontecimentos Então Parabéns pela atitude Também Para todos os envolvidos Porque é sempre algo De se admirar As meninas As meninas já estão comentando Do nascimento Do Dom Pablo Enfim Já está uma resenha Legal aqui no chat Sejam todas Muito bem vindas A outra Kátia Comentou aqui A outra Kátia Com todo respeito Ela comentou A outra Kátia Está assistindo Eu É a Kátia com K Vou chamar de Kátia com K E Kátia com C Isso Essa é a única diferença É A Leila comentou aqui Kátia e Kátia Que dupla É verdade Um abraço Para a Kátia com K Também Seja bem vinda Éramos um Éramos um tripé De muito sucesso Olha Eu diria que Éramos imbatíveis Os três juntos Foram Foram anos Né É Sem ela A gente A gente A gente Cappengou uns três anos No mínimo Para conseguir Colocar o time Nos trilhos Depois eu conto Essa história Um pouquinho mais para frente Porque a gente está No ano 2000 Ainda Vamos evoluir Mas eu vou contar Essa história Até porque a Kátia Não conhece essa história A Kátia com K Mas a Kátia A Kátia com K Nesse período De 2000 A 2007 Que ela teve no Corinthians Ela só formou Para a seleção brasileira Sete goleiros Só isso Só isso Mas o menino Que você olhava assim E falava assim A menina Não tem nenhuma perna Não tem nem Os dois braços A menina Mas ela queria andar Como é que você vai fazer Você vai ser goleira Ela fazia E a menina Chegava na seleção brasileira E assim A Kátia estava À frente do tempo dela Eu já comentei Essa semana com ela Que eu vejo Os goleiros internacionais Hoje As melhores goleiras Cada uma com o seu estilo E a Kátia Trabalhava todos os estilos Lá no ano 2001 2002 E a gente tem Todas as goleiras Que passaram pelo Corinthians Tem um estilo diferente E bate com o estilo europeu De hoje E a Kátia era do ano 2000 E 2000 A gente não tinha nem internet Muito visionária Já lá atrás Não tinha informação Não tinha informação Olha que profissional Essa Kátia Ela trabalhava uma coisa Que está acontecendo hoje E sem informação nenhuma Hoje não Está tudo na internet Hoje é tudo mais acessível Parabéns pelo trabalho Kátia Teve um comentário Aqui da Leila Eu era jogadora de linha E ela me treinou no gol Ganhamos o terceiro lugar No Paulista Gente Nem acredito até hoje Top É verdade Nem eu Botou A Kátia botou até Jogadora de linha Para pegar no gol É isso mesmo? É Ela dava um jeito Que legal Ao estilo Corinthians O estilo Na raça Na garra Na luta No trabalho Muitos títulos Olha Se eu falar para você De todos esses títulos Que você viu Sobrando Sobrando Sem emoção Deve ter sido Só uns dois Sem emoção Alguns aí Que a gente tinha time Que realmente Era um time imbatível É assim que a gente gosta Paulo Todos foram com emoção Era só para ficar mais divertido Sem emoção Para o corinthiano Não tem Tudo bem que às vezes O corinthiano exagera Na emoção Mas a gente ainda assim Gosta de emoção Não tem jeito O problema O problema é que Essa emoção Deixou o Paulo careca E a Kátia cheia De cabelo branco Entendeu? Esse que é o problema Faz parte É o estigma De todo corinthiano Você viu? Eu já tenho Já Você viu Naquelas fotos Que eu te enviei Você viu lá Como começou lá Bem no início Você viu a foto Como é que eu estava Você está mais bonito Longe de pau Você era novo Mas você está Um pouco mais novo Só mais Estava bem coberto Tem os prós E os contras Mas valeu a pena Deixar uns fiozinhos Pela história Para chegar Até onde chegou Com certeza Imagina que você Você concorda comigo Sim, claro Tudo tem sacrifício Com certeza Kátia Você foi atleta Do clube Você era atleta Antes de chegar No Corinthians Também? Eu cheguei No Corinthians Nova Cheguei com 14 anos E eu Jogava num clube Que chamava Alternativa Era uma associação Jogava federação Já Mas Era um clube Pequeno E aí Quando O Corinthians Abriu a seletiva Eu fui fazer o teste Jogava no Corinthians Sonho de Qualquer Qualquer criança Qualquer Seja Qual Qual for a idade Qualquer Qualquer criança Tem o sonho de Uma criança Corintiana Então Coisa de doido E aí Eu fui fazer o teste E passei Mas assim O Corinthians Nos quatro anos Que eu joguei No Corinthians Foi Foi o O ápice Que eu falo Assim Da carreira Que foi onde Eu consegui chegar Na seleção brasileira Seleção paulista Apesar do Paulo Falar aí Que Ele Ainda Era inexperiente E Enfim Que Ele Teve que juntar As meninas Vindas De vários lugares Ele conseguiu Acho que Na equipe dele Colocar Acho que No ano Nos anos que a gente Tava lá Tinha sete Oito Atletas dele Na seleção brasileira E a gente É Imagina Imagina A falta de experiência dele É Experiente então Paulo Você É Era mais vontade No segundo ano O Paulo Tava trabalhando Segundo ano De federação E a gente Já Já era Já Tava mandando Sete Oito atletas Para a seleção brasileira Então Essa época Do Esse início Do Corinthians Foi Foi muito Foi muito legal Porque A gente Eu junto Com essa geração Que o Paulo falou Que Foi a pioneira A gente Evoluiu muito Com o clube E pôde Junto O Corinthians Nos ajudou E a gente Ajudou o Corinthians Porque A gente saia Também Quando a gente Ia para a seleção Brasileira O nome do Corinthians Também Era levado E isso Foi muito legal Então foi uma troca Uma troca Muito legal Foi Foi Acho que O primeiro ano Que a gente disputou O brasileiro Também Quando o Paulo Começou a perceber Que Ele tinha Umas Umas doidas Capazes De Chegar em algum lugar E aí o Corinthians Apoiou a gente E levou a gente Para o primeiro brasileiro Também A gente foi super bem Acho que chegou em terceiro Ou quarto lugar Não me lembro Mas desse brasileiro A gente já saiu Para disputar Sul-americano Pan-americano Então foi Foi muito legal Depois do Corinthians Eu fui jogar Em Santo André Joguei três anos Em Santo André E aí Decidi Me dedicar Depois Só A profissão Mesmo Passei Num concurso Da Prefeitura De São Paulo E Comecei a trabalhar No Corinthians E aí eu Abandonei A vida de atleta É isso que eu ia perguntar Para você Kátia Você depois de ser atleta Se tornou auxiliar técnica E preparadora física Certo? Eu vou Só fazer um cortezinho A gente chamou A Kátia De auxiliar técnica É pouco Ah Eu imagino Auxiliar técnica É o nome do crachado É porque existe um A gente vai muito Por causa de súmula de jogo Porque Essas coisas boas Aí que tem Mas assim Não dá para chamar A Kátia De auxiliar técnica Ela não é uma auxiliar técnica Já faz muito tempo Que ela deixou de ser Mas faz muito tempo mesmo Pelo menos Aí uns Quinze anos E E como que foi Essa Essa transição Kátia De atleta Para comandante Ali Não é então Se a gente assim Pode dizer Você comentou Que recebeu O convite Para Para o estágio Do Paulo Mas Foi Foi uma opção Estritamente sua Foi necessidade Foi o convite Que pesou Foi alguma outra Questão Física Particular Não sei Como que foi Essa sua decisão Foi muito tranquilo Eu Nunca Eu falo Que assim Apesar de eu ter Conseguido Chegar 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 na seleção E Participar De algumas competições Internacionais Eu nunca Almejei mais Do que Aquilo que eu consegui Então quando eu me formei Na faculdade Foi uma coisa Bem tranquila Eu achei que Eu já não O Ser atleta Já não me fazia Mais feliz Eu comecei A colocar Toda essa Essa minha Essa minha Força Essa Essa minha Empatia De atleta No Corinthians Em formar Jovens Atletas E eu também Trabalhava com Handball Universitário E Eu fui Fui técnica Muito cedo Com 17 anos Eu já era Técnica de duas Equipes Universitárias E Eu adorava Então foi uma transição Muito tranquila Depois eu acabei jogando Regionais Abertos Inclusive que a Kátia Que tá aí Assistindo A gente jogou Alguns regionais juntos Mas assim Não Eu não tinha mais Aquela Aquela ambição De chegar em outro lugar Sabe Quando essa Essa ambição Acabou Eu Achei que era Hora de De Partir Me Me jogar Mesmo Na profissão Foi super Tranquilo Não Não teve Nenhum Nenhum Uma barreira Nem nada É Foi mais Por escolha Mesmo Eu me apaixonei Por ser técnica E Eu acho que Na verdade Eu só troquei Foi só uma troca E foi uma troca Muito positiva Para o handball Do Corinthians Do Brasil Do mundo Então Porque Foi Não Foi um ganho Com certeza Acho que Claro que Foi muito Foi muito Por causa Desse cara Aí Porque O Paulo Você imagina Você Você começa Com um técnico O técnico Vira seu ídolo Vira um pai Um parceiro E aí Você começa A trabalhar com ele Você vê o outro lado Ele passa De seu técnico Para ser seu parceiro E aí A gente Foi Nessa parceria Muito Muito humana Muito Sincera E Muito familiar A gente é família A gente é uma família Eu sou Madrinha da filha dele A gente E aí Não tem Não tem como Dar errado A gente fala A gente Eu Sou muito feliz Sou muito Uma pessoa muito realizada Que bom Que bom É muito Muito legal Então Perguntei porque Você Migrou rápido Migrou rápido não Mas migrou nova ainda Como você mesmo comentou Para a carreira Digamos do lado de fora Da quadra Ainda dentro Mas do lado de fora Das quatro linhas Pelo menos E aí Normalmente Principalmente Os atletas que atingem Como você falou O ápice Que é seleção E tudo mais Alongam até a carreira E é Normalmente Quando acontece isso Eu vejo que é por opção Já conversei com outros Outros profissionais também Que também saíram De dentro Do jogo ali Da função de atleta Para treinador Para enfim Para 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 outras profissões E normalmente É por opção Então é legal É bom porque Não teve nada Eu apoiava muito também Eu era pequena Já estava apoiando muito As meninas Já estavam muito grandes Eu já estava apoiando muito Já falei Estava cansada De apoiar Não é Paulo É O que vou Apoia Desde que comece o jogo Então É O que vou apoiar Desde que comece o jogo É uma forma De se defender Autodefesa Não é Kátia É A Leila Oliveira Mandou aqui Muita saudade Kátia Forte Mega abraço Sandro Brum Seja bem-vindo Sandro mandou Parabéns Pelos profissionais Que são Parabéns Pelos profissionais Que são E pela dedicação E amor Pelo handball Com certeza É A Erika Comentou aqui A Erika dos Santos Conseguem tirar Leite de pedra Fazer manco andar Pois é Estou aprendendo Ela sabe bem Ela sabe bem disso A Erika sabe Ela me trouxe A filha dela Vou contar a historinha Da filha dela rapidinho Claro A filha dela Chegou lá no Corinthians Com 11 anos E ela chegou e falou Olha Trouxe ela pra você Colocar na sua equipe Mirim Pra você treinar Eu olhei pra menina Botei a menina Pra bater uma bola Falei assim Vai ser difícil Mas eu vou tentar Dar um jeito nela Bom Essa menina Tá na seleção brasileira Desde os 15 anos Que legal hein E tá recebendo Um convite Pra jogar fora do país Agora Que bacana É uma atleta De alto nível Alto nível Menina muito Dedicada Como que é a mãe dela? Sabrina 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 A mãe é muito participativa Né E realmente A Sabrina Começou com a gente Sabrina É uma cria Que eu tenho muito orgulho Porque A Cátia brigou muito Com ela Pra ela chegar Onde ela chegou Deu certo Então Deu certo E hoje é uma menina Que tem um futuro enorme Pela frente Já até vou dizer Pra você Sabrina Se vir Com o convite Da Europa Vai embora Não precisa nem Me perguntar É não Parabéns Pra Erika Pelo trabalho Com a Sabrina E parabéns Sabrina Pelo trabalho Que é sempre Bem recompensado Parabéns a vocês Também Que estavam aqui E Não sei se tirou Leite de pedra Mas que deram Uma forcinha Uma ajudinha No mínimo No mínimo Pra coisa acontecer Precisa acontecer Duas coisas A pessoa querer E a gente Querer também Se as duas coisas Andarem juntos Acontece Não tem por que não acontecer O trabalho existe A gente tem Uma Um Meio De seguimento Pra poder chegar Onde a gente quer chegar Talento Tem uns que nascem Com mais Outros com menos E a gente E se cria o talento também É só trabalhar Eu por exemplo Sou prova disso A Cátia contou Uma história rica Dela e de atleta Eu não tenho História nenhuma De atleta Nunca joguei nada Praticamente Joguei futebol De salão Porque eu era moleque Mas nada Por clube Era rua Essas coisas E eu fui ser Professor de educação física Porque eu gostava De esporte Mas nada E foi na faculdade De educação física Que eu fui descobrindo O meu talento interior Que é Poder trabalhar Formar alguém Ajudar alguém Entendeu Ver o prazer De ver uma pessoa Que não sabe Tem vontade Mas ainda não sabe Você transformar ela Em alguma coisa Ou pelo menos Que ela seja Alguma coisa lá na frente Mesmo que não seja atleta Sabrini joga no Corinthians Não Ela está jogando Em Guarulhos Agora Ah então pode Pode Eu ia falar Que se tivesse no Corinthians Fica mais aqui Mas então Se receber propósito Para a Europa Vai sim Sabrini Sucesso Para você Na verdade Corinthians Na verdade Guarulhos É parceria Corinthians Guarulhos Ah tá É uma parceria Porque a gente Nós O Paulo Eu e o Paulo A gente Dentro do Parque São Jorge A gente tem até A categoria cadete E aí no outro polo Que é Guarulhos Estende As meninas conseguem Uma continuidade Aí joga Júnior E adulto Então a Sabrini Joga no Corinthians Também Mas Corinthians Guarulhos Então fica Sabrini Não Fica um pouquinho Fica um pouquinho Ganha um título Para a gente aqui Para a Féu Torcida Aí você vai Aí você vai E seja feliz Mas a Sabrini Sabrini jogou Desde o Mirim Com a gente Poxa Deixa ela ser feliz Mas eu tô conhecendo ela agora Deixa eu ver um pouquinho Ela jogava Vou acompanhar Lilian Rocha Mandou saudades Melhores técnicos A Leila Oliveira O Paulo é modesto Eu percebi isso já aqui Leila O Paulo é modesto Mas o trabalho dele É extraordinário Sempre foi Nathalie Vitória Nery Ribeiro Que saudade de vocês Petra Brum Também mandando aqui Os carinhas apaixonadas O que mais Deixa eu ver aqui Thales Gutierrez Sades Meu parceiro Thales Seja bem-vindo Boa noite Thales Ele foi atleta Mas só amador de hand Ele só era Inclusive até uma pergunta Que eu gostaria de fazer Para vocês Pelo que a gente vê Muito do esporte Mais popularmente O hand Quem joga mais São as meninas Porque a molecada Quer saber jogar futsal Futebol Não sei se isso De fato acontece Pelo que a gente vê Mais extremamente E aí na época de escola Eu lembro que a gente Tinha um time de hand Lá masculino E os moleques Faziam sucesso E se eu não estiver Falando besteira A Mirtz Que é a Do Cone É a nossa madrinha Aqui do canal também Ela Acho que era Ela que treinava Esse time de hand Lá do colégio E o Thales Era goleiro Do time lá E também era ruim Que só Também era leite de pedra Que ela tirava Com o Thales Mas o hand Debal masculino Tem muitos adeptos Inclusive no Corinthians O Corinthians tem Equipe masculina Sim, no Corinthians sim E tem muita gente Muita gente Boas equipes No Corinthians masculino Também Em breve você vai poder Entrevistar também O técnico masculino Que é o Aldo Ele vai te contar Uma história legal Tem um Ele começou em 2007 Lá E também Representa muito bem A camisa do Corinthians Com certeza Já está convidado Já Para a gente fazer A nossa resenha aqui Falando do Hande também Neste lado Lá do Coringão A Mirtes comentou ali Não era eu não Era a professora Kátia O Thales era ótimo Está puxando o saco dele Nunca vai falar Que ele era ruim Mas eu falo Porque eu sou amigo Mas tudo bem Vale o esforço Opa A Mirtes A Mirtes Está enganando Quem diria Que ela treinava Handball também Quando a gente Precisar de ajuda Vamos gritar para ela Gritar lá Para a Mirtes Eu também já dei treino De vôlei Daquele jeito Mas dei Ela falou que não era ela Mas tenho certeza Que o que vocês colocaram Ela para treinar Ela dá um jeito Tenho certeza A Beatriz Caria Os melhores Stuart Júnior Stuart Do Judô Do Coringão Boa noite a todos Stuart Seja muito bem-vindo Grande abraço Grande prazer recebê-lo Inclusive mandar um salve Para toda a galera Do Judô É uma modalidade Incrível Que eu descobri No Corinthians Claro que eu já sabia Que existia Mas pude conhecer Stuart A Solange Um pouquinho Do trabalho Se você andar por lá Você vai descobrir Coisa que você não imagina Porque tem muita coisa Exato É que por enquanto Eu estou barrado Eu estou tanto tempo lá Mas tem coisas lá Que eu estou descobrindo Que tem agora E eu não sabia Pois é Por enquanto eu estou barrado Por conta dos protocolos De segurança De saúde da pandemia Mas eu já falei Que quando tudo isso passar Vocês vão me ver Todo dia lá no Parque São Jorge Vão enjoar De olhar para a minha cara lá Porque Para mim Será um prazer Uma honra Grande abraço Stuart Para todo mundo do Judô Vida longa ao Judô E a todas as modalidades Do Coringão Larjanos Está aqui presente Salve Regina Garcia Pietra Brum O Francisco Francisco Brossi Comentou Dois ícones do handball Grandes técnicos E acima de tudo Seres humanos Sensacionais Liliane Brum Muito bom ouvir As histórias da Kátia Kátia com C Que ela comentou Esses dois São dois puxa sacos Nosso Viu A Liliane E o Chiquinho São dois pais De atletas Nosso Chiquinho Os dois ajudam Muito a gente Lá no clube Também São dois super parceiros Ajudam bastante A gente lá Agradecer Mandar um beijão Para eles Obrigada pela força De sempre Muito legal De gerações De gerações A gente consegue Pessoas engajadas Que No começo Foi o pai da Kátia Que foi um dos Que ajudou bastante A gente Outros pais Que teve também Nesse começo E nos anos Dois mil Que a gente Falou Eu tive Um pai Que eu não posso Deixar de agradecer Ele aqui Porque foi um cara Sensacional Que a gente conheceu Dentro do handbol E me ajudou muito Inclusive O título brasileiro Que a gente tem É dele Ele patrocinou O título Sozinho Para a gente Poder fazer a viagem Poder levar as meninas Nas melhores condições Para a competição E o seu Wilson Sakamoto Ele era pai De um atleta E assim Eu tenho que destacar O seu Wilson Por uma coisa Todos os pais É lógico Ele põe o filho No clube Ele torce pelo filho Torce pela equipe Mas esse torcia Demasiado pela equipe Quando a filha dele Estava no banco Ele não se importava Com isso Legal É difícil Porque eu fui pai A Laís por exemplo Jogou No Corinthians a vida toda Mas depois foi jogar Em São Caetano Jogar em Caxias do Sul Em Tabaté E eu ia assistir jogo Da Laís e sofria Eu passei a ser pai Fora do clube E quando eu era pai dela Jogando Eu só dava bronca Mas quando você Senta na arquibancada Você torce Para a sua filha primeiro Isso é natural Isso é natural Com certeza Mas essa pessoa Que eu estou falando Seu Wilson Ele é um cara Sensacional Foi assim Inesquecível Para nós Grande abraço Para o seu Wilson Parabéns E esses dois O Chiquinho E a Biliane Como é que eu nome Biliane Eles são da nova geração Agora Dessa geração De 2005 Para cá 2004 2005 Para cá A Cláudia Também Cláudia Aventura Mandou aqui Minha filha Júlia Xavier Sabe muito bem Pois ela é Pivô A Júlia Apoia bastante É que tem tanta É que tem tanta gente Que colabora Com a gente Assim que dá uma força Que a gente Acaba às vezes esquecendo E é chato falar no ar Por causa disso Aqui a gente Está meio rápido Então a gente Acaba esquecendo Mas é uma família A gente forma uma família Nós temos nossas brigas A gente tem nossas Conversas O pai às vezes Não concorda A gente controla daqui Controla dali É assim que funciona A categoria de base Com certeza E vamos seguindo assim É importante Tem muita história É então A gente falou da Mirts Mais uma vez Um beijo grande Para a Mirts Ela esteve aqui com a gente Na primeira live do canal Do Papo Reto E a gente falou bastante Sobre as categorias de base Sobre a importância Da formação Sobre a relevância Da formação Como pessoa Como ser humano Como sociedade Como atleta também E o quanto que uma coisa Está literalmente ali Ligada com a outra Não se dá Para se desvencilhar E de fato Cada live Que a gente vem fazendo Eu venho aprendendo mais Sempre E a gente vem Independente da modalidade Isso se reforça Primeiro que A base Ela é extremamente importante Ela é Até porque o nome Já diz A base É o início A estrutura de tudo E segundo Porque o Corinthians Se mostra Como um grande Formador De pessoas Ser humanos E de atletas Todas as modalidades A gente está tendo Prazer de acompanhar Claro que existe O fator da competitividade Se é possível Você aproveitar Atletas que estejam Bem já no esporte É óbvio que você vai aproveitar Mas eu vejo Que existe Esse desejo De se formar Atletas Dentro do Corinthians É uma escola Eu vejo como uma escola De todas as modalidades E isso é muito bacana Porque a briga Às vezes Como o Paulo falou Desde lá no início Que você tinha ali Atletas muito jovens Pessoas às vezes carentes Que você abriga Que você dá um norte Você dá uma profissão Você dá um sonho Como a Kátia falou também Que é um sonho Vestir a camisa do Corinthians Você sabe Você realiza esse sonho Você dá essa possibilidade Então é Mais uma vez Eu sempre falo isso Fica até chato Mas eu como torcedor Me admiro Me orgulho de ver Que existe esse trabalho No Corinthians Em todos os âmbitos Em todas as modalidades De todas as formas possíveis É muito gratificante Ver que existe isso lá O Clube Corinthians Parque São Jorge Ele é formador É um clube formador Ali todas as modalidades São formadoras E sem base Não tem Não tem adulto Não tem o principal Tem Em esporte nenhum Exato Mas a gente está falando aqui De esportes amadores Sem base Ninguém chega a lugar nenhum Tem muitos atletas Que estão fazendo sucesso Em clubes lá Jogando adulto Indo para a Olimpíada Indo para o Mundial Para a seleção brasileira E saiu aqui do Corinthians Do vôlei Do vôlei Do handbol Da natação Trudor Desculpa Tem outros Basquete Tem muitos esportes Assim E nasceram ali O mérito é Do Corinthians O mérito é Dos profissionais Do Corinthians E o clube Assim Tem uma coisa Que eu quero deixar Assim Você falou assim Como é que vocês Conquistaram tanto Eu vou falar Uma breve história Rápida Eu nunca A Cátia sabe disso A outra Cátia também Sabe disso A gente nunca Foi cobrado Nunca Nenhum diretor Nenhum Nem presidente Ninguém Nem assessor Nada Nada Ninguém nunca Chegou para a gente E falou assim Vocês precisam melhorar Vocês precisam Arrumar título Vocês não trabalham Nunca A gente se colocou Sempre na obrigação De fazer o melhor Nós Comissão técnica A gente sempre Porque é um Vem de dentro da gente Isso Não é porque A gente é corintiano Não é nada disso Primeiro é um profissional O corintiano Ele senta aqui No sofá da casa Para assistir o jogo Do Corinthians Nós somos profissionais A gente não está ali Torcendo pelo Handball A gente tem que fazer O handball acontecer Então é uma coisa assim Por que a gente fala Que a coisa aconteceu Porque a gente não Precisou ser cobrado Por ninguém E correu atrás De tudo Para acontecer E nem também Ficar chorando pelos cantos Porque hoje Não tem quadro Porque trocaram Nosso horário Ou porque perdemos Para uma modalidade Que tem um adulto Ou qualquer coisa A gente tem que se virar Ali no Corinthians Você tem que se virar Você não pode chegar lá E ficar achando Que você é o dono Do pedaço Porque ninguém é dono Do pedaço Lá É fazer o trabalho Pronto E mostrar o trabalho Então assim A gente sobreviveu Porque a gente Corre atrás Para que a coisa Acontece E a coisa Graças a Deus Sempre aconteceu Com certeza E como eu sempre digo Mérito dos profissionais Que são excelentes Todos os trabalhos São realizados Com muita excelência A gente vê isso Semana após semana A Natalie comentou Que saudade de vocês A Mirtos comentou também Dois super profissionais Duas pessoas maravilhosas A Sabrina comentou aqui Nossa Paula Tenho só que agradecer Vocês por tudo Abraço para a Sabrina Espera aí Mais gente comentando Aqui participando A Liliane Liliane comentou Eu já tenho uma foto Com a Sabrina Sucesso para você O Stuart também Alto nível São os técnicos Do esporte Do Corinthians Paulista Que orgulho Fazer parte Dessa entidade Enfim Bastante gente Chegando aqui Sejam todos bem-vindos Para a gente dar sequência A gente falou Da Kátia Jogando Chegando ali Tendo passagem Pela Seleção Brasileira Mas você também Foi técnico Pau Da Seleção Brasileira Você vê O cara Começou do nada Sabe aqueles Vídeos de motivação Que você já deve ter visto Persiste Que você consegue Aquela coisa Aquela conversa toda Eu passo isso Para elas também Mas eu vivi Essa história Da motivação Por mim próprio Sem ver Ninguém Me passar nada Porque Assim Eu nunca fui Auxiliar de ninguém Eu passei a ser auxiliar Na seleção só Eu nunca fui auxiliar De ninguém Antes Eu tive que caminhar Sozinho no começo Me virar Procurar Sem você querer De verdade Você não consegue Você tem que querer De verdade Não vai chegar Para você As coisas De qualquer jeito Então as coisas Foram acontecendo O trabalho Foi evoluindo Foi evoluindo E foi nisso Que eu falei Quando eu formei A primeira A nossa comissão técnica Cada um fazendo A sua parte O trabalho Deu um Um estouro Mudou totalmente As coisas E aí O que aconteceu Já vindo lá De 2005 Com aquela equipe Guerreira Que a gente começou No Campeonato Paulista Aparecendo Ano após ano O trabalho No Corinthians Surgiu o convite Em 2002 Para a seleção brasileira Para ser auxiliar Na categoria cadete Eu fiquei Três anos Como auxiliar Posso dizer Que foram Três anos Muito felizes Porque Como é bom Ser auxiliar Porque Eu ia para casa E dormia Depois em 2005 Eu recebi o convite De ser técnico E durante os três anos Eu não dormi mais Paulo Antes de você complementar No Rende A pergunta Até bem liga Da minha parte Você para ser técnico Para ser auxiliar Você se desliga do clube Ou você continua E assume os dois trabalhos Não, continua Porque dá para Fazer as duas coisas Quando eu saia As cartas tomavam conta Do negócio Ele estava em boas mãos Não tinha que me preocupar Com nada Ah, sim, sim, sim Naquela época Eu ia para a seleção Ia cinco, seis atletas juntas Elas ficavam na mão E jogando Porque tinha Se viravam do mesmo jeito Então eu pude disputar Seis Pan-Americanas Ser campeão nos seis Eu disputei um júnior Com a seleção juvenil Foi vice na Argentina E dois mundiais Onde a gente ficou Em nono no Mundial Que é uma colocação Para o Brasil Ainda Praticamente não foi batido Nessa categoria Que eu disputei Desde aquela época Muito difícil Não é porque eu fui Não, não É muito difícil O nível europeu É muito alto É muito acima do nosso A gente só se igualou Com um grupo de atletas Que veio dessa geração Lá de 2002 para cá E foram campeãs Em 2013 Mundial Porque foram jogar fora Tiveram intercâmbio E jogar fora E eu mudei totalmente O meu trabalho Depois também Assim Tive outra visão Depois que eu tive Esse intercâmbio Com a seleção brasileira Também me ajudou muito É por isso que Vem evoluindo Todos os anos Mas todo mundo Agora evolui Muito rápido Por causa das informações Através da internet Tem muita informação Naquela época A gente não tinha isso A gente tinha que ir lá Ver como é que acontecia Na prática Na pele ali Na prática É Eu praticamente Eu vivi o mundo Do handball Até hoje Na prática Eu tenho até dificuldade Com algumas mídias Algumas coisas Mas Sim, porque Foi muito na prática Muito correndo atrás Para ver Para ver o que está acontecendo Para poder mudar Alguma coisa E foi sempre assim Perseverando Muito legal A Sabine comentou Eu era muito ruim mesmo Eles são excelentes professores Acho que não Acho que você também é modesta Assim como o Paulo Sabine Mas De qualquer forma A Maria Lua O primeiro dia dela Foi terrível O primeiro dia dela Mas é o começo Não é só o começo Mas tem coisas Mas tem Tem umas histórias De algumas atletas Do Corinthians Olha como é engraçado Até por isso A gente tem que aprender E a gente tem que olhar Melhor as pessoas A Sabine Talvez se chegasse lá Sozinha Para fazer um teste Não passaria A Lívia Que foi uma atleta Nossa De todas as capitãs Que eu tive Depois da Kátia Foi exemplo É uma menina Que agregava A equipe Que Se não Persistisse nos testes Ela tinha sido Reprovada duas vezes No terceiro Que ela passou Essa menina Só foi Nove vezes Campeão Da Liga Nacional Liga Nacional Brasileira Na equipe adulta Caramba E sendo protagonista Em seleção brasileira Foi jogar na França Você entendeu Como é que as coisas Às vezes a gente Peca também Enquanto as pessoas Passaram lá Que a gente não viu Um teste Por exemplo Que poderiam ter dado Grandes atletas É por isso que Acreditar um pouco Nas pessoas Também A gente consegue Melhores resultados Verdade Tem toda razão A Sabrina Comentou Muito obrigado Gustavo Henrique Muito me orgulho É poder ter sido Estagiário E depois trabalhar Junto com vocês Exemplos de técnicos E pessoas Tá bom É o meu Gustavo Gustavo trabalhou A gente Ajudou muito A gente Nos últimos anos Você sabe Nos estagiários A Kátia Foi a minha primeira E ficou Mas Passaram vários Estagiários Com a gente Um deles Acho que foi o segundo Né Kátia Tenta me lembrar O nome dele Ele era Sobrinho Do Fausto Que foi Diretor Isso Foi diretor Do clube Muito tempo Acho que você Conhece o Fausto Né Sim Ele O Fausto Colocou ele No handebol Para que ele Desenvolvesse E pudesse passar Lá na faculdade O que ele precisava Aí o Fausto Chegou para mim E falou assim Olha Eu não quero Privilégio com ele Não Quando terminar O estágio Quando terminar O estágio Você manda ele embora E esse rapaz Ele chegou Ele veio do futsal Ele aprendeu Muito rápido Ele entrou na quadra Com uma cardenetinha Na mão Anotando tudo Que a gente fazia Para poder aprender E quando terminou O estágio dele A gente queria Porque queria A efetivação dele Porque se tornou um cara Aprendeu muito rápido Mas aí não teve jeito Porque tendo diretor Ele não pode Tem um regulamento No clube Que não pode O Gustavo A mesma coisa Chegou E conquistou O espaço dele Todos que fizeram Estágio lá A gente Acabou saindo Porque Como É difícil Se a gente Às vezes Contratar alguém Agora a gente Está conseguindo Fazer isso Mas antes Era um pouquinho Difícil Um beijo Para o Gustavo Obrigada Gustavo Obrigada Eles falaram Que você é bom Profissional E você tem um nome Muito bonito Então Um abraço Sucesso para você Gustavo Liliane comentou Uma pena Que não temos Outras categorias No Parque São Jorge Acho que é das Outras idades Que vocês comentaram Que vão lá Para Guarulhos Porintes Guarulhos A gente A gente tem um problema Estrutural Eu vou dizer assim Eu não gosto de falar Nós somos o melhor Melhores A nossa quadra É a melhor A melhor de São Paulo Essas coisas todas Não há nada disso Nós temos um ginásio Que ninguém pode falar Nada dele Perfeito Na minha opinião Um ginásio perfeito Nós temos o Bernardão Que dá para treinar Tranquilamente lá As categorias menores E assim vai Só que tem um problema Assim Como eu te falei Tem muita coisa no clube E no fundo No fundo O Corinthians Tem o basquete adulto Futsal adulto Futsal sub-20 E a gente disputa A quadra com esses caras E é difícil Porque a gente tem que Tem hierarquia Hierarquia assim O adulto é primeiro Depois vem as outras categorias Onde dá para se encaixar E é normal Isso em qualquer lugar É assim E a gente ainda tem O privilégio de treinar Lá no ginásio Que é um É um baita ginásio Então A gente não consegue Ter essas outras categorias Por falta de espaço Não é por falta de querer Ou que o clube não quer Não é só isso Falta de espaço Se a gente conseguisse Ter mais espaço E mais tempo Para treinar Obviamente a gente teria Houve aí Eu não lembro o ano ainda Mas teve um ano Que a gente trabalhou muito Muito, muito Porque a gente teve Sete categorias Sete Mirim Mirim Sub-13 Infantil Sub-15 Cadete Juvenil Júnior E tinha um ano Sub-21 ainda Que disputava os jogos regionais Por uma cidade Que a gente tinha Assim Não tinha lugar Para treinar A gente tinha que juntar Duas categorias Três categorias Um horário E assim E é até hoje A gente dá treino Para o infantil Junto com o cadete Com o mirim Junto com o mirim E a escolinha Tudo junto Ali misturado Porque não tem espaço Tem muita coisa E assim a gente vai levando É o ideal Não é o ideal Mas É o que a gente tem E a gente tem tido Resultado mesmo assim E o trabalho Está sendo bem feito Mesmo assim Isso é legal Sim Não tem por que chorar Bacana A Rosana comentou Rosana de Aleluia Mariano Boa noite Paulo Excelente profissional Kátia Arrasa Dupla perfeita Concordo Rosana A Rosana É atleta Foi né Atleta da seleção brasileira É Voltou a Olimpíada É mãe de uma atleta nossa Mas é Atleta Foi Foi uma grande Grande atleta E representou Muito bem O handball brasileiro Eu vou contar um segredinho Para a Rosana Já que ela está aí Lá nos meados De 92 93 Quando eu estava querendo Eu entrei no serete Na modalidade Eu tinha que aprender Com alguém Eu tinha que assistir Jogo adulto E eu ia ver Essa mulher jogar A equipe dela A equipe da Marisa Cecília Lofredo Técnica de Guarulhos Grande técnica Onde eu me inspirei Bastante Em ver as equipes dela Jogar Que eram maravilhosas A Rosana Era brincadeira A equipe inteira Era fora de série Mas a Rosana Era brincadeira E a história da Rosana É uma história Muito legal É uma história De superação E fui conhecer A história dela Depois que ela Trouxe as filhas Para treinar com a gente Mas assim Lá naqueles anos Eu já acompanhava A equipe dela E tudo o que fazia Para eu poder Tentar acompanhar Alguma coisa Lá no Corinthians Para poder aprender Um pouquinho mais E Ned Tem Rosana Spoiler aí De que Você era observada Pelo Paulo Tentando aprender E conseguindo No caso Aprender handball Exatamente Sucesso Para você Para as filhas Que seja Então também Uma continuação Dessa sua carreira Tão Tão vitoriosa Manuela Messias Amo demais Mandou aqui É A Mirtz comentou aqui Na escola A gente faz tudo Se falaram Que ela treinava A rende Ela palpa Toda obra A escola faz tudo A escola Vai que vai Manuela comentou Melhores técnicos Ah Depois a Rosana Comentou aqui Um pouquinho mais Para baixo Joguei defendendo As camisas Dos rivais Palmeiras De São Paulo E da seleção brasileira Agora as minhas filhas Jogam no timão Vai timão Com certeza Que seja Então façam história Também no timão A Cláudia comentou Paulo Kátia Sua atleta Giovana Vamos lá De novo Paulo e Kátia Sua atleta Giovana Xavier Está mandando Um enorme Beijo Ah A Giovana Deve estar dormindo Dessa hora É A Giovana É terrível Essa é terrível Esses são os bons Esses são os que vão Para a frente É Os que tem rodinha Nos pés É Exatamente Na língua também É Fala muito A Rosana comentou Depois Que a base É essencial Para ganharmos Medalhas Nas Olimpíadas E Mundiais Como vocês falaram Exatamente isso Enfim Mais uma galera Chegando com a gente E ainda falando Seleção Então Mais um pouquinho O Paulo Me deu o spoiler Era aqui Que o Handball Do Corinthians Já formou 28 atletas Não foi exatamente O número Pelo menos Ali é muita gente Já para a seleção Brasileira Uma quantidade Muito expressiva Muita referência Isso eu imagino Que seja muito gratificante Para vocês Acompanhando os atletas Chegando lá No que eu falei Que eu imagino Ser o apto Que é a seleção Então Para eles também Imagino que é Extremamente gratificante Como que é Para vocês E para todo mundo Que integra o Handball Em geral Conquistas Esse tipo Por exemplo Ver os atletas Que vocês formaram Chegaram aí Jovenzinhos Meio As canelinhas Meio torta E chegar em lugares Tão Tão altos Tão grandes E tão sonhados Assim Como uma seleção brasileira Por exemplo Qual que é o sentimento Fora É uma pergunta Meio retórica Porque eu imagino Todos os bons sentimentos Que sejam Mas eu queria Que vocês falassem Sobre isso Eu acho assim Quando a gente recebe Da confederação Ou da federação paulista Um Comunicado E o nome da sua atleta Está lá A gente Para poder reunir Todas E avisar Assim A atleta tal Está convocada É uma coisa Assim É um sonho da menina Não é um sonho nosso É um sonho dela Nosso é A realização do trabalho É um trabalho Que está sendo reconhecido Mas dela É assim Não tem A menina fica Aquele dia Ela já não treina mais direito Porque ela não consegue Se concentrar mais Mas é muito legal Foram muitas vezes Que a gente Deu essa notícia E às vezes Muitas vezes Foram para vários Ao mesmo tempo É Então isso é É É a realização do trabalho Você conseguir isso Mas não é É Isso em relação A seleção brasileira Né E É o ápice Para o atleta Chegar numa seleção Mesmo de base E conseguir Continuar Mas a gente fala Em 28 Eu falo de meninas Que jogaram Seja no infantil Seja no cadete Na juvenil Na júnior E algumas Estão já no adulto Já há um tempo Mas não Mais com a gente Já há um bom tempo Tem muitas meninas Por exemplo Que não fomos nós Que demos a notícia Mas ela começou Ela começou aqui Ela vai conseguir A seleção lá Na frente Em outro clube Mas não interessa Ela É É É Nos satisfaz Assim Da mesma maneira A gente torce Por elas Depois que elas Saem do clube Com certeza A formação Né É É do Corinthians Assim É muito É muito Eu acho que é muito Gratificante Tem umas coisas Que aconteceram E acontecem E é pós Depois que elas saíram daqui Sabe São coisas que acontecem Que acontecem assim É Que a gente fica sabendo agora E deixa a gente muito feliz Saber que a gente lutou por ela Naquele tempo Talvez naquele tempo Ela não ouviu a gente Depois ela refletiu Quando saiu daqui Passou por momentos difíceis E liga e diz assim Olha Vocês tinham toda a razão Eu fiz isso agora E deu certo Eu tô bem Eu tô jogando bem aqui A gente fica muito feliz com isso Não é só No momento Não é só o resultado conosco É o resultado que ela vai levar depois Né E aconteceu com muita gente isso Às vezes a gente faz o papel de pai E não é entendido Como todos os pais Muitas vezes dão bronca nos filhos Não são entendidos naquele momento Aí o filho tem que passar um momento de dor Pra ele entender Que você tava falando pro bem dele E aconteceu com muita gente assim Muitas meninas Passaram por aqui Que não chegaram em seleção brasileira por aqui Que desistiram com a gente Não quiseram continuar Porque a gente às vezes foi muito duro Porque a gente era muito duro É muito duro em alguns momentos Né? Não é uma coisa fácil E depois lá na frente Elas viram que a gente tava Colocando ela nos trilhos No caminho certo E ela seguiu naquele caminho Ela olhou pra trás Falou Não, eu quero seguir aquilo que eles falaram E deu certo Isso é legal Com certeza Então vendo meninas Sigam Aproveitem até as broncas Desses líderes aí Porque É pouco tempo, né? O que? 27 anos de Corinthians Então assim Quase não tem Quase não sabe O que que tá fazendo lá Imagina Quase não deixando a Kátia falar Você tem que falar alguma coisa Kátia É uma sensação De muito orgulho De muita satisfação Você tá ali Na beira da quadra E você vê A sua atleta Acabar o jogo Vim ali Te dar um abraço Obrigada Te agradecer Obrigada Se não fosse Se não fosse O tempo que a gente passou junto Eu não estaria aqui hoje Então assim Nessa história recente Eu consigo lembrar bem Dessa Da Olimpíada no Rio Que acho que o Paulo também Vai concordar comigo Que foi uma emoção Muito grande A gente Poder Viver junto Com a Jéssica Esse sonho De disputar uma Olimpíada No Rio de Janeiro E Eu vou dar um gancho Não de seleção brasileira Mas Como a gente falou De formar Formar a cidadã E falar aqui Que Assim como Dá orgulho E É muito Prazeroso A gente ver Uma atleta Seguir Os passos de atleta Eu me sinto Me senti Durante esse tempo todo Muito feliz Em ver as minhas atletas Se formando Formando Profissionais Né Então eu tive Eu fui técnica Do Mackenzie 15 anos No Mackenzie Eu tive O Paulo também Foi técnico Da engenharia lá E a gente conseguiu Levar Muitas atletas Do Corinthians Pro Mackenzie E hoje a gente tem Advogadas Fantásticas Engenheiras Médicas É Arquitetas E aí elas Encontram a gente Olha Eu Eu Quando eu faço Uma reunião Difícil Eu lembro Da reunião Que eu fazia Lá com vocês Quando eu tenho Uma entrevista Ou Alguma coisa Que eu Eu me vejo Em xeque Eu lembro Dos momentos De jogos E como era Participar Né Do grupo Com vocês Então eu acho Que Ser atleta Né Lógico Chegar numa sessão Brasileira É fantástico Né Mas quando a gente Ver uma Uma atleta De base Tendo uma Advogada De sucesso Uma engenheira De sucesso Uma médica De sucesso E elas olharem Para trás E conseguirem Reconhecer Na gente Né Nos técnicos De alguém Como referência É muito legal Isso é muito gratificante Eu acho que Isso É uma É uma evolução Né Da profissão Que É impagável Não tem Não tem Nada Que Pague A gente Poder modificar A vida Dessas Dessas Meninas É para melhor Sim Imagino É É o que a gente Falou Né Formação Como sociedade Como pessoas Em todos os âmbitos Imagino que Para vocês E para todos Os que são Treinadores Professores Em geral É uma É uma Uma sensação De dever cumprido Né Acho que dever cumprido Talvez deva Deva ser Uma forma legal De a gente passar Para a galera Aqui Porque faço ideia Do quão é E o trabalho De vocês É árduo Eu também vejo Como aquele gás Né Aquela Aquela motivação Que dá Aquele gás De continuar Então é muito Muito bonito Muito legal A Manuela Messias Comentou Saudades dos treinos A gente vai falar Depois Daqui a pouquinho Sobre os As atividades Lá do Da modalidade Que Eu estou certo Ainda estão Por enquanto Paralisadas Por conta Da pandemia A Sofia Bonds Comentou Nossa Que saudades Cecília Felizardo Muito amor Pelos nossos filhos E muito amor Pelo handball Só agradeço Seja bem-vinda Cecília Boa noite Brenda Alegre Saudades Da melhor experiência Da minha vida Só gratidão Ao Paulo E a Kátia Por me proporcionarem Me ensinarem Tanto por meio Do esporte Amo vocês A Brenda Virou professora De educação física A Brenda Beijo Brenda Diz que se espelhou Na gente E virou professora De educação física Coitada A Brenda Tem a história Lá Com O pai Da Aquele pai Que arrumou Todas a cirurgia Porque A Brenda Conseguiu Ela Machucou os dois joelhos Tentou Tentou E não conseguiu Não tinha mais O que Fazer E teve que ir Para a profissão De educação física E é uma Daquelas Que Passou por lá Fez sucesso Jogou muito E saiu Aqui da escola Que eu trabalhava Né De uma quadra Minúscula Venceu E agora Professora de educação física Dona da própria vida E assim vai Isso que é importante Muito importante Participou De uma geração De 2010 A 2017 Ganhou tudo Minha infantil Cadete E aí Ganhou tudo Que participou Seja como Seja como for Então Aonde for Sucesso Brenda Para você Para as Crias Que estão 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 aí Com vocês Agora É isso Estão Jogando Treino Você se lembra Que eu estava Falando Só para encerrar O assunto Da seleção E quando Eu fui três anos Auxiliar técnico E dormia Todas as Noites Tranquilo Saia da seleção Chega de casa Nada acontecia Só recebia O comunicado técnico Que a gente tinha Que se apresentar Dia tal E aí Em 2005 Eu fui convidado A ser o técnico Da seleção Não cadete Juvenil Vim para a categoria Acima Aí eu olhei Pensei Falei assim Meu Deus Eu não vou me meter Mas Você não vai fugir Você está ali Eu tinha uma certa Experiência Com seleção Mas Nem imaginava O que que seria Ser um técnico De seleção Brasileira Juvenil Parece que o mundo inteiro Ficava nas suas costas Todos os dias A gente ia ligando A gente ia cobrando Coisa que no Coríntio De 27 anos Não aconteceu Acontecia todo dia Na seleção brasileira Aí eu vou contar Um fato De 2007 Rapidinho Que foi 2007 Isso Um jogo Uma final De Pan-Americano Eu no café da manhã O presidente da confederação Eu passei por ele Ele falou assim Para mim Eu quero ver O que vai acontecer Hoje à noite O jeito que vocês jogaram Ontem Eles não passam Pela Argentina Falei Que pressão Imagina um negócio Ouvido do presidente Da confederação Você falou que no Corinthians Até então Nunca tinha tido Uma cobrança Até por não haver necessidade Pelo trabalho Estava fluindo bem Nunca Nunca tive esse tipo De cobrança Não era acostumado Com isso Eu estava dando O meu melhor Na seleção Só que Seleção brasileira É uma coisa diferente De clube Você junta Várias meninas Várias meninas De tudo que lugares E aí A gente fez um jogo De semifinal Muito ruim Muito ruim mesmo Muito ruim Péssimo Não jogamos nada Eu tinha consciência disso E aquilo serviu De motivação Só que aconteceu Um fato inédito Porque o Pan-Americano Era feito Numa cidade Onde se juntava O cadete Feminino O juvenil feminino O cadete masculino E juvenil masculino De todos os países Aqui da região E do hemisfério norte E naquele dia Todas as finais Era contra a Argentina Brasil e Argentina Os quatro finais Caramba A primeira final A cadete feminina Perdeu E eu ia fazer A última final A segunda final O cadete masculino Perdeu Como você falou Só pra dar emoção Tem que ser assim A segunda final A terceira final O juvenil Perdeu na prorrogação E nós Na porta de entrada Do ginásio Olhando aquela Disputa Na semifinal Na prorrogação E sabendo que o placar Já tava 2x0 Pra Argentina Indo pro 3x0 E a torcida da Argentina Tinha umas 50 pessoas No ginásio Fazendo uma festa enorme O público do Brasil Era muito maior Quando o Brasil Perdeu no masculino Todo mundo foi embora Só ficou a torcida da Argentina Caramba Aí entrou a minha seleção Pra jogar E aí Terminou o primeiro tempo 9 gols de diferença Pra Argentina 9 gols Eu falei assim Eu não sou Eu não sou muito Não sou muito conhecedor Prático do Rende Assim Mas parece Uma diferença boa Né? É muito O Paulo Deu uma congeladinha Ali É muito É muito É uma diferença Enorme Bom Mas aí a Kátia Treinadora de goleiras Tava lá comigo Porque ela era A auxiliar técnica Treinadora de goleiras Lá Ela vai lembrar bem Do que eu vou falar Eu era muito estressado Na época Eu era muito Pilhado Hoje eu não sou Mas naquela época Eu era muito pilhado Eu sei que eu fui pro intervalo E eu virei a mesa Que tinha lá Em raiva Cheguei nas meninas E falei Olha Ou vocês se viram Ou a gente nunca mais Vai se ver Eu tinha Quatro do Corinthians No grupo Tinha uma de Guarulhos Fantástica Que hoje ela é Central da seleção Brasileira campeã Do mundo Né? Tava nessa seleção Tinha meninas fantásticas No grupo Goleiras maravilhosas Eu não sei O que aconteceu Naquela de momento Eu nem lembro direito Que eu falei Tanta coisa pra elas A gente ganhou o jogo Nós viramos o jogo Com diferença de sete gols No segundo tempo A gente tomou um gol Só no segundo tempo E a gente foi a única seleção Campeã naquele dia Você precisava ter esse Disforço gravado Paulo Sozinho naquele dia A gente fala assim Tem coisas no esporte Que a gente faz E não acredita que fez O que aconteceu Né? E ficou marcado Por essas meninas Porque muitas delas Foram campeãs Mundiais depois E a Kátia falou Foi legal ver a Jéssica Jogando na seleção Lá na Olimpíada Mas eu fui ver Eu fui ver a Jéssica Mergulhou muito Por ser do Corinthians Mas mergulhou muito De ter visto Meninas que Estavam desacreditadas Que quando eu convoquei Para a seleção brasileira Eu fui criticado Muitas vezes Por que você está levando Essa menina Ou essa menina Lá no clube dela Joga Mas aqui na seleção Ela não joga E a gente Acreditando Porque a gente Conhecia Cada uma delas Por jogar contra Principalmente E depois Vem que elas Todas elas Venceram e chegaram Lá a ser campeãs Mundiais A maioria Quer dizer Acreditar no trabalho É fundamental Com certeza A Kátia Conká Comentou aqui Lembro desse dia Paulo Que pan-americano Até arrepiai Revivendo essa final Eu imagino É porque É algo muito marcante Foi A outra vitória Que a gente Que eu tive Assim como técnico Que emocionou muito Foi com a Kátia Em 2006 Só resumindo rápido Foi uma viagem Daqui para Mirasol Você sabe que Mirasol É muito longe E lá tinha uma equipe Uma equipe contratada Lá na cidade Com 12 meninas Da seleção brasileira Então ninguém ganhava deles Ninguém Ninguém Inclusive nós A gente também Não ganhava deles A média O jogo que a gente Tomou menos golos deles Foi 15 E no dia da final E a gente estava Numa final de Paulista Contra eles E a gente foi jogar lá Em Mirasol Saindo daqui no mesmo dia Para jogar lá E a gente sabia que Lá a gente não ia Ganhar deles Não tinha muita esperança Em nada Contra eles lá E nem aqui também Porque era uma equipe Imbatível Né Kátia Era imbatível Era uma coisa Surreal E a gente chegou lá Para jogar Meia hora antes do jogo Depois de passar o dia todo Viajando no Gaivota Você sabe que o ônibus Gaivota Lá da Coríntios Que está lá no estacionamento É um ônibus bem antigo Dos anos 50 Olha Eu não sei Mas Eu já ouvi falar Das histórias do mosqueteiro Imagino que foi uma viagem longa Então É E Essa viagem durou 8 horas Chegou lá Tinha a menina vomitando Quando desceu do ônibus Tomamos 25 gols de diferença Nós voltamos para São Paulo No mesmo dia ainda Eu entreguei a última atleta Em São Caetano 5 horas da manhã Eu levei de cabo Para poder E a outra O jogo O segundo jogo da final Era aqui em São Paulo Só que não era no Coríntios Era em Guarulhos Porque a gente estava sem quadro No outro dia No domingo Às 5 horas da tarde Ou seja 24 horas depois desse jogo Aí você imagina Como é que está o mundo Né Fisicamente Cansado Sem ter dormido E Simplesmente A conversa foi só isso Vão lá Joguem E façam o que elas façam Corram Corram bastante Vão para cima delas E não tem nada a perder Ganhamos de duas bolas Jogo da vida delas É um jogo Inesquecível É um jogo que Nenhuma delas Esquece até hoje Porque foi Como se ganha Se um time brasileiro Hoje Vai da Série A Aqui Ganhasse Do 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 Agora no final do ano Que é quase que Impossível Fazer isso E jogando bem Jogando melhor Então O Corinthians É isso O Corinthians Ele faz Umas coisas Que a gente Tem horas Que não Acredita Se não Se não Se não Se não For Vai Do Do Jeito Tem que Ah Exatamente Isso é legal Do Do Corinthians Também Eu Não Não posso Falar que tem Nenhuma história Dessa Como Nada ligado Ao clube Além de Torcedor E se como Torcedor A gente Já sofre Já Já Comemora Também Imagino vocês Que vivem Isso Na pele É emoção Para dar Com o Palmex O Marcelo Gimenez Comentou Kátia É a melhor Técnica De handball Do Brasil Na lata É família Esse Esse é Corintiano Doente Fanático Beijo Mais um Louco Do Banda Que seja Bem-vindo Marcelo Nátaly O Paulo Me ensinou O Paulo Me ensinou O Paulo Me ensinou Muito Nesses dois Anos Manoela Eles merecem O mundo Liliane Brum Aqui Parabéns A gente Pela Muito Obrigado Nossa Live Só não É Só não Só está Sendo tão Boa Assim Pelos Nossos Convidados Que estão Aqui Conosco Hoje Abrilhantando A nossa Nossa Noite A Raira Raira Oliveira Os Melhores O Fábio A Liliane Comentou Muitas histórias Boas Paulo Tem que escrever O livro É verdade Tem que fazer Um livro Aí Paulo e Kátia O Reino Tem coisas Tem coisas Muito legal Outra Kátia Aquela Final Cadete Contra o São Paulo Em São 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 Paulo Santo André Lembra Que era Santo André Usava a camisa De São Paulo E Final de jogo A gente Tinha que O empate Servia Para a gente E o São Paulo Tinha Uma última Bola E ia fazer O gol Tranquilamente Naquela bola A gente estava Com jogadores A menos E a grande Goleira Que a Kátia Formou Uma goleira Fantástica Que foi a Jéssica Defendeu A última Bola do jogo Foi fazer um Contra-ataque Viu que a goleira Estava adiantada E meteu um gol Direto E ganhou A bola A bola Entrou Acabou Acabou O jogo O pessoal De São Paulo Com a taça Na mão Parou Congelou São histórias Coisas de jogo Na época A goleira Não fazia gol Porque hoje Ela teve a percepção De fazer Ela teve essa Percepção De É verdade Foi o feeling Do momento Caiu a bola Na mão Meteu para a rede Do outro lado Vamos fazer As crônicas Aqui do Handball No canal Do Olheiro Quando a gente Estiver com as Atividades Funcionando Vou lá Conhecer Todo mundo Tudo E a gente Vai fazer Vai botar Em prática Isso daí Porque Tem que Expor isso Para o mundo Tem que fazer Isso daí O Fábio Vou chegar Mais perto Para ver Fábio Minoro Iratomi Chegamos no clube Em 2013 Para que os meus filhos Pudessem praticar esportes O Paulo e a Cátia Nos receberam muito bem Agradeço muito Pelos ensinamentos Desses dois profissionais Exemplares Depois ele ainda Comentou aqui Hoje a minha filha Mais velha Camila Continua jogando É apaixonada Pela modalidade Muito em função Desses dois E a minha caçula Vivi Transita entre o futebol E o handball Olha só que história O Fábio É o nosso diretor É o diretor De handball Lá do Corinthians Nosso parceiro Seja muito bem Duas filhas maravilhosas Muito Sim Muito inteligentes Para jogar Muito Muito inteligentes Para jogar Camila Não tem o que falar Camila Quando nós mudamos Quando A regra do handball mudou Agora Só falar um pouquinho Aqui da regra Para que Você entenda também Algumas coisas A regra mudou Para Agora você pode Usar o goleiro Linha Como um jogador Normal Não precisa ser Um jogador Com colete Como se usa No futsal Qualquer jogador Você tira o goleiro Qualquer jogador Pode jogar O sétimo jogador São sete contra sete Mas com goleiro São seis Então fica sete Atacando E sem Ninguém no gol E Logo que mudou A regra A gente se adaptou Muito rápido A essa regra E graças a Camilinha Porque a Camilinha Foi o melhor Goleiro Linha Jogador de linha Que fez essa função Por ser muito rápida Muito inteligente A gente tem uma estatística Que jogando com ela E cada dez ataques Que a gente fazia com ela Sem o goleiro A gente tomava um gol Nesses dez ataques Normalmente Normalmente Seis contra seis Você toma cinco Seis gols Às vezes em dez ataques Normalmente A gente tomava um Com ela jogando o ataque A gente fazia o gol Ou mesmo que a gente Perdesse o gol Não tomava o gol Porque ela era muito rápida Para voltar Ela fazia a troca Muito rápida com a goleira Ela tinha o time Que esse tipo de jogador E ela foi uma das primeiras No paulista Que aprendeu a fazer isso Caramba Que legal Referência E a filha dele A menor Que jogou no nosso mirim Fantástica Ela botava a bola Ela fazia assistência Para as outras minhas jogarem Que era uma coisa absurda Legal Seja bem-vinda aí Fábio A nossa live Muito obrigado Pela presença E muito sucesso Então com as Com as meninas Kátia Eu ia fazer uma pergunta Para você Referente às funções De auxiliar técnica E preparadora física Mas como o Paulo Já falou Que você já transcendeu Tudo isso daí De qualquer forma Você Você tem esse Sei lá Esse feeling Essa responsabilidade Dessa parte mais Mais física também De preparo físico Das meninas No No REND Eu e o Paulo Já Pelo tempo Que a gente trabalha junto O que a gente fala Assim A nomenclatura É só É só funcional A gente Trabalha muito bem As funções Em parceria Mas Eu fico mais Com A parte inicial Do treino Do aquecimento E a parte Mais funcional E depois Quando ele Quando a gente Inverte as categorias Eu Eu fico com a parte Física Da Das meninas Mais velhas Então Paulo Levanta Contexto Ok Vamos falar uma coisa Para você Trabalhar com mulher Não é uma coisa fácil E tem dia Que o meu treino Durante Só 15 minutos Eu viro para cá De fato Estou indo embora Com o Mirim Se vira com elas Você que entende melhor Se vira Eu saio nervoso E vou embora E deixo ela Com o B.O. Na mão E ela resolve Segura o B.O. Né Cato Segura e dá De letra Para o gol Eu gosto Eu gosto Eu falo para o Paulo E falo para as meninas O Paulo É muito mais competitivo Que eu Eu gosto muito mais Do processo Do que do final Então eu gosto muito mais De dar o treino De ver o desenvolvimento Do que do jogo O Paulo já gosta Muito mais do jogo Ele gosta do jogo E eu gosto do processo Então a gente Completa aí Muito bem Nesses dois sentidos Então Eu gosto muito Da parte física Gosto de estudar Bastante Aprendo bastante Gosto de inventar Coisas novas Com as meninas Agora na pandemia Mesmo Terça-feira A gente fez meditação Então a gente Não é só físico Eu gosto de A gente faz um trabalho Um pouco psicológico Um pouco emocional Também Que como o Paulo falou A mulher precisa Mulher é toda complicada É complicada E perfeitinha Mulher é assim Verdade É um prazer É um prazer Muito grande Trabalhar com elas É um retorno Fantástico Imagina E você Que fica um pouco Mais na parte física Então você Você dedura As meninas Para o Paulo O cara Você está preguiçosa Deixa no banco Hoje Como é que Não precisa Dedurar não Todo mundo Fica sabendo Ah é A bronca é alta O bicho O que acontece Lá no ginásio grande Eu escuto lá no brigadão Não Mas a gente fala Sim A gente troca Bastante informação É muito importante Porque Elas Ainda Elas não tem A maturidade A gente Briga bastante Com elas Para elas Entenderem O quanto É importante A parte física No desenvolvimento Do handball Delas Hoje Hoje em dia A capacidade física É 80% Do handball Além de prevenir Lesão Além dos benefícios De todos os outros Benefícios Se você não estiver Bem fisicamente A parte técnica Da quadra Ela Automaticamente Ela vai cair Então eu e o Paulo A gente Tem essa conversa Esse feedback Todos os dias Todos os treinos E eu deduro sim Ixi A gente A gente troca Bastante Às vezes eu falo Para o Paulo Paulo não Hoje essa daí Não quero nem olhar Para a cara dela Ela não vai nem Entrar na quadra Ela vai ficar comigo Lá fora Fazendo alguma coisa Ele nem discute Tá bom Cátia Óbvio Eu não quero nem saber Você resolve Mas a gente A gente se É muito importante Nessa troca Principalmente Porque elas são pequenas E elas não tem Ainda mesmo Elas querem jogar Elas acham que É normal Todo mundo Quer a quadra Quer Tem jogo Quero coletivo Quero pegar bola logo E a gente tenta Fazer elas entenderem Que O condicionamento físico Essa maturidade física Ela é muito importante Não só agora Num momento Para elas Como para o resto da vida Uma lesão Uma lesão grave Com 14 anos Vai prejudicar A carreira esportiva dela Para sempre Então A gente Conversa muito Com elas Eu e o Paulo Para tentar Dar esse direcionamento Para elas Mas elas Entendem bem Eu acho que a gente Tem uma Vem com uma geração Como o Paulo falou Com muita informação Então elas Elas leem bastante A gente Procura passar Bastante informação Para elas Para elas entenderem O Como funciona O próprio organismo Para o bem Ou para o mal Como vocês disseram E no caso do esporte Eu acho que mais Para o bem A informação está aí Plista para todo mundo Então Se um dia eu for lá Visitar o treino De renda e ouvir Gritaria Eu sei que é a Kátia Que está lá Vai lá Vai lá Ficar de olho lá Bom A gente falou Acho que foi a Liliane Também que perguntou Lá no começo da live Queria aguardar aqui Para a gente falar Sobre os títulos Claro que eles São muito importantes Como a gente falou Como vocês falaram É uma consequência Natural de trabalho Então De um trabalho Bem feito no caso Então acho que é importante Também a gente falar Dos títulos E eu até brinquei Que o Paulo Mandou uma lista Gigante de títulos É coisa absurda Mas eu queria que vocês Contassem para a gente O Paulo falou já também Do Panamericano E tudo mais Se for isso Confirma Mas eu queria que vocês Kátia e Paulo Contassem para a gente Algum título Algum campeonato Que vocês ensinam Alguma coisa Alguma vitória Nesse aspecto De título Que ficou muito marcado Assim Para o resto da vida De vocês Como atleta No caso da Kátia Como treinadora depois Paulo também Enfim Seja como for Uma coisa que de fato Foi um Vocês jamais Vão se esquecer Para o resto da vida São tantos Que assim A gente teve tantas emoções Eu vou te deixar Eu vou deixar você Falar três Vai Para não falar Que eu sou ruim Que é um só Três Só três Eu sei que são muitos Mas só três Limita três Um é o KD De 2003 Contra o São Paulo Barulhos Lembra Kátia? Time inclusive Da Marisa Foi aquela Que eu segui Lá em 93 Vendo os treinos Jogos deles E eu acabei Enfrentando eles Dez anos depois Uma final de Paulista E vencemos Foi super importante Para a gente Outro foi O brasileiro Que Era um Sonho de consumo Nosso Em 2005 Foi 2005 Depois de duas Derrotas seguidas Para a mesma equipe Brasileiros Anteriores Na final A gente conseguiu Dar a volta por cima E vencer bem E E o último Acho que Eu vou emvenenciar O Mirim Desse ano De 2019 Que foi fantástico Contra uma equipe Que Na minha opinião Quando começou o campeonato Era campeão paulista Disparado Por ter sido Já campeão A mesma equipe Ter sido campeão No ano passado De 2018 E Em 2019 A gente entrou Como coadjuvante No campeonato E fomos crescendo Crescendo E chegamos na final E ganhamos deles Na casa deles Lá em Mogi Mirim E jogando Muito melhor Dona do jogo As meninas Foram fantásticas Essa geração Atual Nossa É uma geração Que promete Né Cati Dessa geração Que foi para o infantil E hoje É Tem uma equipe boa Também Ótima Então assim São muitos Estou sorvendo Esses três Mas Esse por exemplo Que a gente jogou De São Paulo Para o gol da goleira Foi fantástico Fantástico Isso aí História É a história Do que Como é que foi Né Mas Eu diria Que esses três Aí assim Lá no começo Lá no primeiro título Para o brasileiro E para o Mirizinho Que é o Mirim Que é o que a gente tem Mais títulos hoje E O Campeonato Mirim Tem 17 edições 18 São treinadas 17 ou 18 Nós participamos Em 16 Não participou Em todas Participamos em 16 Nós temos 10 títulos 4 Vices E 2 terceiros Então a gente teve Sempre com medalha Nesses 12 Então no Mirim A gente tem Um trabalho Bem sólido Nas outras categorias Já vai mudando Um pouco Porque Tem contratação Das outras equipes Tem mudança De atleta Aquela coisa Então é Uma outra Formação No Mirim Não tem Cada um No Mirim É o que você tem Quem tem mais Consegue mais É isso E você Kátia E os seus Eu posso 3 também Pode Pode 4 Eu vou deixar você 4 Vai Eu vou colar do Paulo É só um Só um a mais Paulo Só um Eu vou colar do Paulo Brasileiro O primeiro brasileiro Que a gente conquistou Acho que foi Eu vou por fases aqui Acho que o primeiro brasileiro Foi muito legal Não pelo jogo Pela vitória em si Mas pela história De sucesso Posso contar sua história Kátia Antes pra ele Posso contar a história Pra ele antes Pode Você Quem ganhou o campeonato Brasileiro Na verdade Foi a Kátia Embora Por quê Porque Pra se classificar Pra esse brasileiro Tinha que ir Jogar e ir patinga Patinga Lá do outro lado De Minas Eu sei Nós não tínhamos dinheiro Pra ir jogar lá E conseguimos fazer Umas rifas E juntamos dinheiro Daqui e dali Colocamos 7 meninas Num ônibus E a Kátia foi Sozinha com elas 7 é o mínimo Pra uma partida É 7 é o número mínimo Tinha 3 equipes Ela foi lá E ganhou das duas equipes E goleada E conseguiu A classificação Pra gente Poder ir pro brasileiro Histórico É Não Mas Foi um Um processo Muito legal Que a gente Bateu na trave 3 anos Seguidos Pra conquistar Esse brasileiro Então o primeiro brasileiro Foi muito marcante Eu acho Pra gente Eu vou Vou num título Internacional Ah Tem os internacionais Foi o da Alemanha O Lubeck Acho que foi Muito legal Pela experiência Porque a gente Tinha ido também Com um time Não desacreditado Mas a gente foi Sem muita expectativa Ver o que vai dar A gente foi Sem muita expectativa Num campeonato novo Jogando na grama Elas não tinham Nenhuma experiência Nem a gente Nem eu Nem o Paulo E elas se adaptaram Super bem Foram ganhando os jogos E no fim A gente foi campeão Né Eu se tornei Em Lubeck Na Alemanha Eu acho que foi Foi muito legal Foi uma experiência Bem única E Agora Como uma história recente O Paulo vai me lembrar aí Eu acho que É 2018 O Cadete Contra o Pinheiro 2017 Foi uma geração Também que Veio Uma geração Que a gente Foi uma geração Que a gente tem Muito carinho Ganharam também Mourinho E já Numa época Que o Pinheiros Hoje já tem Uma grande Né Já tem Muitas vitórias Nessa categoria Elas quebraram Né Essa hegemonia Do Pinheiros A gente Conseguiu um título A gente foi campeão Cadete Com uma Com uma geração Muito Muito boa Menina A geração da Sabrina Que a gente está falando Aqui Que foi agora Em 2017 Acho que ficou muito Marcado pra mim Nessa Nessa História recente Ó Falei três só Tá bom né Essa geração Essa geração Que você falou Cátia A geração 2010 Pra cá Foi a Todas as gerações Tiveram Seus César Nas nossas Meninas Que foram Fantásticas Né Essa geração Tem uma coisa Diferente das outras Porque ela Como ela Iniciou Desde o Mirim Ela foi Bicampeã Mirim Ela foi Campeã infantil Campeã sub-13 Campeã sub-15 Campeã Cadete E aí tudo Só não ganhou o brasileiro Mas foi duas vezes Vice-campeão brasileiro Só faltou o brasileiro Pra elas Mas assim É uma geração Que Todos os campeonatos Que elas disputaram Aqui em São Paulo Os torneios Elas ganham Inclusive A Cátia Falou De 2010 Em 2012 Essa geração As que viajaram Foram campeãs Na Dinamarca Na Dinamarca É a Dinamarca Que é o outro Torneio internacional Que a gente foi Só pra Só pra Elositar Esse torneio internacional No torneio internacional O Corinthians Não Não tem como Bancar nenhum tipo De viagem Desse tamanho Essas viagens São bancadas Pelos pais Dos atletas Que são os Pai torcidos É muito caro É uma viagem cara São 15 dias Na Europa E a gente chegou Nesse último Que a gente foi Né Cátia Em 2017 A gente fez 15 jogos Em 10 dias É muita coisa Entendeu É coisa de E assim Não são todos Atletas que vão São aqueles Que conseguem Ter como ir Então por isso Você não vai Com a sua equipe Forte Com a sua equipe Básica Você vai com o que Pode ir E a gente conseguiu Dois títulos Em três vezes Que a gente foi Para esses campeonatos Que foram muito importantes E nesse que a Cátia Está evidenciando Ainda bem que ela falou Viu Cátia Porque não é apanhada Ela é isso A minha filha Foi protagonista Nesse torneio Lá Foi muito bem Foi bem Fez toda a diferença Para a gente ganhar Esse torneio Lá Foi capitã Da equipe Inclusive Você não falasse isso Nossa Ela ia falar assim Boa E você esqueceu Não foi importante Não foi Pela Cátia É É tão importante Que eu tenho uma foto Dela aqui Com o troféu Daquele campeonato Na estante Vou pegar até Para mostrar para vocês Vai conversando aí Vamos A Júlia Xavier Comentou aqui Boa lembrança Cátia Dos títulos Que você trouxe Para a gente A Júlia Essa aqui É a foto Que a gente tem Dela Com o torneio De Lubecker Da Alemanha Né Cátia Muito legal Já campeão Internacional Já As meninas Viu 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 O Fábio Comentou aqui Parabéns Pela live Parabéns Pela escolha Desses dois profissionais Para compartilhar Conosco Suas histórias Com certeza Eu fui agraciado Agradecer Mais uma vez A Mirtz Que fez A Ponte Me apresentou Esses dois Grandes profissionais Claro que Rasgando Elogios A eles E da forma Como Não poderia Ser diferente A Tales Também comentou Live Sensacional Dois Excelentes Profissionais E a Liliane Eles se completam Não tenho mais Nenhuma dúvida Certeza disso Liliane Paulo e Kátia Tenho certeza Disso Time Fechado De peso Para o Handball Do Corinthians E falando agora De um assunto Não tão legal Mas que é Sempre bom A gente tocar Porque Eu gosto De frisar O trabalho Que vem sendo Feito No Corinthians Em torno Do cuidado Da responsabilidade Da segurança Que é a pandemia As atividades Foram todas paralisadas E vocês comentaram Que o Hande Ainda não tem Atividades presenciais Lá no Parque São Jorge Certo? Não Não tem É, por enquanto Pode falar Por enquanto Nada Não tem nem A gente ainda Não tem nem Previsão de volta Aí é claro Que imagino eu A Kátia já deu Até um spoiler Aí pra gente Assim como Tá acontecendo Nas outras modalidades Estão fazendo Treinamento online Estão fazendo Acompanhamento Com as Atletas Com as meninas E Quais que são As principais Dificuldades De fazer Esse acompanhamento De realizar Esses treinamentos Porque assim Uma coisa que eu disse Já na live passada Primeiro que A gente tem que ter Muita criatividade Pra conseguir fazer Fazer uma coisa Assim Que seja Mais dinâmica Que não seja Muito Ainda mais porque São atletas novas São meninas Novas E acho que Deve ser mais Mais complicada De prender atenção De pegar um foco Qual que é A principal Dificuldade Que vocês estão Encontrando E como que vocês Estão lidando Com esses treinamentos Online Com esse acompanhamento Que eu sei Que é feito E que é feito Com muito cuidado Muita atenção Justamente pra isso Pra não perder Essa aproximação Que vocês têm Com os alunos Com os atletas Enfim Como que está sendo Esse período De home office Pra vocês também O Paulo O Paulo Deu uma de palmeiras Aqui Cátia Ele cai Mas eu já boto ele De novo aqui Já Vai falando pra gente De como que está sendo Esse período De treinamento Uma Por incrível que pareça Uma das maiores dificuldades Que a gente tem É o acesso De algumas meninas A internet ainda Pode parecer Um mundo muito distante Mas a gente Tem muita Muita atleta Que não tem Condição De De acessar A internet De forma De forma Contínua Então Muitas Não tem Esse acesso A gente perdeu Perdeu O contato Visual De algumas E algumas Participam Das reuniões Esporadicamente Porque Por vezes Não tem O crédito Para colocar No celular Ou Não está Em condição De ter A internet Nesse momento Isso Dificultou Bastante Eu acho Que Esse processo De manter As equipes Próximas Ativas Mas É o tipo De Situação Que a gente Não tem O controle Nesse momento Com relação A gente Tem Diversificado Bastante Então A gente Tem Feito Live Com Atletas Ex-atletas Com técnicos Já fizemos Com psicólogas Eu Faço Treino Físico Com elas A gente A gente Quiz De perguntas E respostas Jogos De brincadeiras Como eu falei Meditação Alongamentos Então a gente Então a gente tem Feito Bastante Atividade Diferente Para tentar Manter A atenção O Paulo Tem passado Os vídeos Técnicos Da parte Técnica Da quadra Que elas Têm Assistido E a gente Tem tentado Contato Dessa maneira Desafio Você falou Eu vou falar De um desafio Que é Dessa geração Da nova geração A doença Do momento E que se Intensificou Muito Com a quarentena Com o isolamento Social E a gente Tem Recebido Muitos relatos De atletas Com Depressão E Com Crises De ansiedade Então isso Acho que Para mim Tem sido A parte Uma parte Muito Preocupante Dessa Dessa quarentena Que A gente está longe Então não tem Muito como ajudar A gente sabe Que é um Mal do século Um mal do século Não só Para Para os adolescentes Também Para os adultos E aumentou Muito Durante Durante O 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 Tem Ficado Muito Tristes Muito Muito Isolados No No Próprio Mundo E Isso tem Deixado Muito Não só Do Corinthians A gente tem Contato Com outros Também Outras Modalidades A preocupação Do momento É essa É manter Não só O corpo Saudável Mas a mente Delas Saudável Também Ressaltando Que esse Período Vai passar E quando Passar Elas tem Que estar Fortes Tem que estar Focadas Tem que estar Motivadas Não só Para o Handball Mas para a Liga Exato É o mais Importante Eu acho Que Para mim A maior Dificuldade A dificuldade Técnica É o acesso A internet Que nem todas Tem Essa é uma Dificuldade Técnica Que não é Por vontade Própria Das meninas E essa Dificuldade Que é Que é Social Mesmo Que não é Só de atleta Que é Esse Esses casos De De Adoecimento Mesmo Emocional Que me Preocupa Bastante É verdade E eu Frizo Aqui Mais uma Vez Como eu Falei A gente Sempre pergunta Sobre esse Assunto Porque é Algo Que a gente Tem que Falar Que é A realidade Hoje Não só Do Corinthians Do Brasil E do Mundo Em alguns Lugares Menos Em outros Mais Mas No geral É isso E é Importante Esse Acompanhamento Porque Principalmente Vocês Que lidam Com Categorias De Idades Menores Eu Acho Que Esse Acompanhamento Emocional Ele é Muito Importante Porque A parte Técnica A parte Física É algo Que Beleza Às vezes Eles Até Tem um Pouco De Conhecimento Às vezes Tem uma Prática E Outra Coisa Uma Coisa Que Você Consegue Recuperar Você Consegue Recuperar Fácil E Outra Não Está Jogando Não Vai Ter Lesão Então É Uma Coisa Que Não É Que Não Seja Importante Não É Isso Mas É Algo Mais Fácil De Você Colocar Em Dia Eu Imagino E Esse Acompanhamento Psicológico Emocional Principalmente Dos Menores De Base De Categorias Inferiores Eu Acho Que É Muito Importante Porque Às vezes Você Perde Uma Pessoa Parabenizar Vocês Assim Como Eu Parabenizei A Todos Que Tiveram Aqui Presentes De Todas As Modalidades Porque Esse Acompanhamento Ele É Importante Ele Faz Total Diferença E Mais Uma Vez Uma Coisa Que Eu Sempre Falo A Gente Fala Brinca Torce Eu Sou Torcedor Eu Gosto De Jogo Mas A Gente Tem Que Olhar Sempre Para o Lado Humano Para o Lado Pessoal São Pessoas São Atletas São Seres Humanos São Profissionais Que São Vocês Enfim São Pessoas A Nossa Sociedade São Seres Humanos Assim Como Todos Os Outros Que Estão Ali Em Outro Campo De Atuação Mas Que A Tem Direito Nenhum E Nem Pode Eximir Da Qualidade Da Condição De Seres Humanos E Precisam Desse Acompanhamento Então Parabéns Pelo Trabalho Atividade Tudo Mais Mas Tenho Certeza Que Vocês Estão Tirando De Letra Para Ninguém Poder Falar Que Não Eu Não Sou Suspeito Para Falar Mas A Liliane Comentou Aqui Os Treinos Online São Ótimos Participo Como Mãe Nos Bastidores Então Tenho Certeza Que Estão Sendo Bem Realizados Estão Em Boas Mãos Parabéns Pelo Trabalho E Aproveitando Também Falando Dessa Ficou Nesse Período De Pandemia De Crise Que A Parte Financeira Também E A Gente Sabe Que O Esporte Exige Muito Principalmente As Modalidades Que Como Vocês Comentaram Não Tem Tanta Visibilidade Na Mídia Acabam Não Tendo Tanta Tanta Exposição E Acabam Dependendo De Pai Trocino Enfim De Coisas Do Tipo Então Eu Queria Que Paulo Falasse Um Pouquinho Dessa Questão De Como Que Tá Essa Parte No Corinthians Lá No Handball Claro E Deixasse aberto Fala Um pouco Pra gente Dessa Questão Do Patrocínios Da Parte De Apoio A Modalidade Então A gente Voltando Naquele Campeonato Que Eu E a Cádio Concordamos Que Um Dos Mais Importantes Nossos Quando Ela Foi Desculpa Desculpa De Cortar Sobre Campeonatos Mais Importantes A Laís Comentou Aqui Deixa eu A A Kátia Lembra De Mim Foi A Kátia Que Lembrou Dela Agora Eu Vou Viver Por Um Ano Isso Aí Depois Ela Comentou Aqui Se Salvou O Papito Paga Uma Pizza Pra Kátia Depois Paulo No Mínimo Ele Mostrou A Foto Pô Laís Ele mostrou a foto E tudo Laís comentou Vergonha da minha foto Vergonha nada Você tem uma foto De um título internacional Com a camisa É o meu sonho Que eu nunca vou realizar Porque se for atleta Só se for de Jogos Talvez de esportes Mas nem pra isso Eu não tô dando ultimamente Então Não tenha vergonha A conquista Como Foi bem Lembrada Histórica Desculpa aí Paulo Foi só Pra te dar Uma cutucadinha Da Laís Mas pode Continuar Então Aí naquele ano De 2005 Ela fez toda Essa logística Pra gente Poder A gente conseguiu Essa vaga Pro brasileiro Quando a gente Conseguiu Essa vaga A gente ficou Com outro Problema Que era ir Pro brasileiro Que era lá Em Cariacica No Espírito Santo Então a gente tava vendo Passagem de ônibus Que não tinha outra solução Pra ir Arrumar um ônibus Do clube Pra ficar uma semana Lá em Cariacica E voltar É um pouco mais complicado Tirar um motorista daqui A gente teria que andar Com as próprias pernas E aí a gente começou Uma correria Pra fazer E aquele pai Que eu tinha agradecido Muito no começo Que o seu Wilson Sakamoto Que ajudou a gente Muito Em muitas coisas Um dia no treino Ele chegou Com um envelope Cheio de De envelope Cheio de coisas Dentro Me entregou Na minha mão Falou Tá aqui Tá resolvido Esse problema Pra vocês Irem pro Brasileiro Ele Comprou Passagens de avião De ida e volta Pra todo mundo Caramba Que legal Pra ir Disputar bem O Campeonato Brasileiro E voltar bem Pra casa Então Quer dizer Foi uma ajuda Ele tinha uma empresa Ele ajudou a gente E o que a gente Tá precisando Desde então É conseguir Um patrocínio Pra conseguir Ter coisas melhores Para os atletas Eu não vou dizer Melhorar a nossa estrutura Porque nós já temos Uma estrutura Isso A gente Não é Essa a questão A questão é assim Nós temos Nós temos Muitos atletas Com dificuldades E Até pra poder Ir pro Brasileiro De ir com mais Tranquilidade Então quer dizer Qualquer tipo De patrocínio Pode ajudar a gente E desde que a gente Consiga dar uma passagem Pra menina Conseguir Contribuir com isso Pra um atleta Já ajuda muito Então a gente Tá aberto A conversar Sobre isso O clube Está aberto A direção Do clube Já deu Carta branca Que a gente Procurasse Se a gente Conseguir Eles estão abertos Pra conversar Pra colocar o nome Na camisa Dependendo De como for Então a gente Tem esse Essa Essa busca E aí na tela Tá o meu Whatsapp Quem quiser Entrar em contato Eu já passo Depois o contato Do diretor E converso Com o diretor Diretamente com eles Deixa eu Deixa eu tentar Ajudar aqui A exercer A minha função A minha profissão De publicitário Aqui No caso A gente A gente brinca Mas fala Que A gente sabe Que como eu falei O esporte Ele tem Essas Questões E o trabalho Ele é muito bem feito Muito bem executado Com excelência No Corinthians Em diversas modalidades Assim como é Também no Rende Então Fica aí Aberto Pra quem Todo mundo Que tá acompanhando A gente A todos Que possivelmente Assistiram esse vídeo Hoje ou não A ajuda Necessária Importante Pode proporcionar Momentos Históricos Como a Kátia E o Paulo Contaram pra nós Fora a questão De você Realizar sonhos De você Proporcionar isso Pra todos Que estão lá lutando Trabalhando em prol Do Rende Do Corinthians E também O tamanho De exposição Porque como o Paulo Falou De nome na camisa E tudo mais A gente tá vivendo Um momento Já era Uma era digital Já faz algum tempo Mas eu acho que isso Sim intensificou Com essa parada Do mundo Por conta Por conta da pandemia Tanto que por isso Nós estamos aqui Hoje numa live Cada um Na sua casa E muita gente Na sua casa Assistindo E cada um Na sua casa Participando Então Esse tipo de exposição Ele com certeza Vai ser muito mais Explorado Então você que tem Que tem o interesse Em patrocinar Em aparecer Nesse 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 Grande canal De visibilidade Que é a camisa Mais bonita Do mundo Que é a do Esporte Clube Corinthians Paulista Entre em contato Aí com o Paulo Tá aqui Eu vou deixar O whats dele Na tela Ele se disponibilizou Pra deixar o telefone Pessoal dele aqui Pra quem quiser Pra quem tiver interesse Então Dê essa força aí Porque Porque o O esporte Ele tem Tem dessas né Tem necessidades Que a gente Às vezes não vê A gente vê lá Galera se divertindo Jogando Dando sangue Participando A gente torce E vai embora Mas não sabe O que acontece Nos bastidores Essa também é a nossa missão Aqui Com o canal do Olheira É disseminar A informação do Corinthians Em todos os âmbitos Então Fica aberta aí A possibilidade Paulo e Kátia Pra quem Quiser Aparecer ao mundo No manto Mais bonito Do Brasil Está aberto E contem sempre Com o Olheiro Pra divulgar Também O trabalho Do Rende Pra divulgar Tudo que for possível Agora Eu vou Deixar espaço Pra vocês Como eu costumo Sempre dizer Pros convidados Kátia e Paulo É hora de vocês De brilhar De deixar o recado De deixar a mensagem Agradecimento O que vocês quiserem Enfim Até o Jabá Pode fazer aí Eu olho pro lado É hora de vocês Deixarem a mensagem De vocês aí Pro mundo E pra quem Está acompanhando A gente aqui E falem Se abram Brilhem Nesse momento Pode haver Kátia Eu só queria Agradecer Agradecer O espaço Agradecer A oportunidade De participar Do programa De falar Um pouco Sobre Sobre Handball Um pouco Sobre a nossa História Um pouco Sobre a história Do handball No Corinthians De agradecer O Corinthians Por ter Nos dado A oportunidade Eu e o Paulo De poder trabalhar Esses 26 27 anos Paulo 27 27 anos Juntos Agradecer Cada atleta Que passou Que deixou aí O comentário Cada pai Que pôde ajudar Que com Com convicção Deixou a filha Sobre os nossos Cuidados Ótimos cuidados Eu tenho filho Agora Então eu sei Como é difícil A gente Entregar o filho Então A gente Agradecer Os atletas Aos pais Ao Corinthians Enfim Dizer que O trabalho Com esporte Nem sempre É fácil Ninguém Fica rico Trabalhando Com esporte Principalmente Handball Mas É muito É muito Prazeroso É muito Gratificante É É uma felicidade Muito grande A gente fazer O que gosta Todos os dias Com Prazer Com dignidade Com honestidade E Poder Ajudar Tantas Meninas Que passam Pelas nossas mãos É isso Só agradecer Mesmo Obrigada Pelo espaço É uma honra Paula Ela quase não deixou Nada pra me falar Mas vamos lá Aproveita Já manda Primeiro aquele Beijão imenso Pra Laís Aproveita o campo Eu posso falar Da última vez A Bel ficou brava Que eu não Mandei um beijo Mandar um beijo Pra Bel Pra esposa Se eu não falar Se eu não falar Se eu não falar aqui Da Dona Adriana Eu tô morto Nossa Então Não fale Só Bem rápido Sobre o meu casamento Que também Agora o dia 4 Faz 27 anos Eu comecei No Corinthians Uma semana Antes do meu casamento Um fim de semana Antes Eu casei No outro sábado Eu comecei No domingo E no sábado Próximo Eu casei E no domingo Em vez de no outro e meio Eu fui dar treino Lá Ela me fala Disso até hoje Mas valeu a pena O bom é que a esposa É corintiana também Que se fosse palmeirense Igual a minha Eu falaria até hoje também Mas seria bem pior É, mas na época Ela não era assim não Paulo, você já levou Ela pra Itália Ela já tá contente Paulo, você já levou Ela pra Lodival Na Itália Então vamos lá A primeira coisa É assim Agradecer a oportunidade Que você deu Pro Rodebol do Corinthians Aparecer Nessa live E Continuando Só pra terminar Aquela parte De patrocínio Eu acho que esse Tem coisas ruins Que vem Pra melhorar Algumas coisas Eu acho que tudo isso Que tá acontecendo E alguma coisa Nós vamos ter que melhorar Tudo Nós temos que repensar E melhorar E no esporte Eu acho que Principalmente pra nós Onde vão Os esportes Que são menos vistos Tá tendo uma grande Oportunidade Daqui pra frente Poder ser visto Essas lives Vão ser transmitidas Agora jogos Teve um canal Que entrevistou a gente Há uns dias atrás Se comprometeu Que vai passar esses jogos Que vai ter Vários canais Que vão conseguir Ir ao ginásio E passar um jogo ao vivo Então vai ter um pouco Mais de visibilidade Daqui pra frente Né E dizer pra nossas atletas Que assim Não desistam Continue firme Façam qualquer coisa Em casa Vão se divertir Vão assistir filme Vão fazer qualquer coisa Vai passar Em algum momento Nós vamos voltar Se o momento Não for agora Que seria o meu desejo Mas talvez não seja agora Em algum momento Nós vamos voltar A trabalhar E deixar tudo isso Pra trás Né O que a gente não pode É colocar ninguém em risco E ninguém na família De vocês Estamos aí Com a possibilidade De estar voltando em outubro A gente ainda não sabe Vai depender do governo Se voltar Excelente A gente consegue fazer Alguma coisa Até o final do ano Se não voltar É Se conformar E torcer Porque a gente volte Firme e forte Pro ano que vem Ainda é muito cedo Pra falar disso Tá É Realmente Tenho que agradecer Todo mundo Que passou por aqui Todos os atletas Todos os pais Todos que colaboraram De alguma forma Né É Agradecer a minha família Pela paciência A parceria Que teve todos esses anos De estar no ginásio Assistindo todos os jogos É Tenho orgulho De ter formado Minha filha aí dentro E formar a pessoa Que ela é hoje Né A minha segunda filha Menor Também Trabalhou um tempo Com a gente aí Não era Depois descobriu Que não era O que ela queria Né Me frustrou Como pai De atleta Mas Ela vai ser feliz No que ela quer Cada um A gente tem que respeitar isso Né Não é pra todo mundo As mesmas coisas Não é meu sonho É o sonho dela Né E Agradecer também A quem inicia tudo isso Nisso eu me incluo Incluo a Kátia Incluo todo Todos os professores De educação física Dia primeiro Agora foi dia Do professor de educação física Se não fossem os professores De educação física A gente não teria handbol Não teria esporte nenhum E tudo começa na escola Com alguém que descobre Uma joia lá Que Deu Um arremesso E parece que é handbol E manda pra gente E a gente chega aqui Lapida Ou alguém que já está Jogando bem na escola Chega aqui Já entra direto Pra jogar E assim que funciona Né Eu tenho alguns Alguns caras Que foram fundamentais Nessa trajetória Pra gente Que é o professor Héctor Que hoje está doente Talvez esteja assistindo a gente Está em casa Já graças a Deus Se recuperando Um grande profissional O Xuxa Que mandou muitos atletas No passado pra gente O Chiquinho Que hoje é um parceiraço nosso Que está aí assistindo a live Que é um Pai da Babi Que eu tenho que falar da Babi Que senão A Babi não vai deixar Ele falar Não falou no meu nome É É Marcos Marcos Teixeira Que mandou muitas atletas Esse ano pra gente Abrindo um leque Fundamental pra gente Né São São muitos profissionais Talvez eu esqueça Alguém aqui Né Não gostaria de esquecer Ninguém Mas que O meu agradecimento A essas pessoas Que ajudaram a gente De Muito Muito E espero que continue ajudando Que sem eles A gente também não consegue Ter matéria humana Com certeza E é isso É É torcer Que passe logo isso E que a gente volte Às atividades Que é o que a gente gosta de fazer Com certeza Eu sempre brinco Né Duas coisas que eu brinco Primeiro é que A aglomeração Que eu A única aglomeração Que eu sinto falta Na minha vida É Arena Corinthians E Ginásio Vlamir Marx Isso de resto Não me faz Não tá me fazendo falta Não Mas esse sim Então eu sempre É o Neoquímica Neoquímica Arena É Exato Eu vou te falar De dois dias Muito tristes Na minha vida No Corinthians Aquela música Que fala assim Corinthians Minha história Minha vida É o que eu penso O que eu vivo lá Corinthians É a minha história Minha vida Não existe o Paulo Sem o Corinthians Sem o handebol Do Corinthians Eu tive dois dias Nesses 27 anos Que foram muito tristes No Parque São Jorge Pra mim Um foi Um dia após O Marcelinho Perder aquele pênalti Contra o Palmeiras E foi uma semana Muito difícil Pra gente O Marcelinho É meu ídolo Eu adoro o Marcelinho Porque pra mim Foi um dos melhores Que eu vi jogando No Corinthians Mas assim A perda daquele título Pra quem foi Do jeito que foi Foi uma semana De velório No Corinthians Foi um dia Foi muito triste Ver o Parque São Jorge Daquele jeito E a outra foi No meio da pandemia Eu tive que ir ao clube Pegar uns documentos E ver o clube Sem ninguém Nunca vi o clube Vazio Vazio É assim Parecia um filme De Sabe esse filme De apocalipse As coisas rolando Poeira pra tudo que lado Tudo parado Tudo no lugar Que foi deixar Parece que abandonaram As pessoas abandonaram E foram embora Ninguém Só os porteiros lá E mais ninguém No clube Eu nunca vi o clube Tão triste E o Parque São Jorge Não é assim O Parque São Jorge Pousa a vida ali O dia todo Eu não vejo a hora Do Parque São Jorge Voltar A pulsar de novo Com certeza E quando voltar Aí sim eu posso cumprir A minha única função No meio do esporte Que é a de torcedor E aí eu estarei lá Apoiando Cantando Até ficar roco Como dizem os nossos Bons hinos Desculpa E também Quando as atividades Da modalidade Estiverem funcionando Novamente Quero ir Quero conhecer Quero ver de perto Quero cobrir Quero fazer tudo Já me convidando Já Para participar Com vocês Porque com certeza A gente vai Vai tocar Uma parceria grande Entre Olheira da Fiel E Rende Assim como a gente Está fazendo Com todas as modalidades Que para nós É um prazer Está aqui embaixo Inclusive no GC Então O Instagram Do Rende Ball Do Corinthians É Arroba Rende Corinthians Sigam lá Porque tem Todas as informações Eles postam Tudo lá Que acontece Na modalidade E o WhatsApp Do Paulo Também Telefone particular Dele Que ele disponibilizou Aqui para a gente Para você Que tem interesse Em patrocinar O Rende Ball Do Corinthians Em aparecer Nessa grande Grande canal De visualização Que é O nosso manto Alvinegro Bom Já estamos aqui Com mais de duas horas De live Já segurei eles aqui Estou tomando sono Da beleza de vocês Mas é isso aí Fiel Esse foi o nosso Papo Reto ao vivo De hoje Onde a gente contou Com a presença Do Paulo e da Kátia Que entregam lá O Rende Ball Do Timão Pessoal Muito obrigado Por terem dedicado Esse tempinho aqui Esse espaço aí Na agenda de vocês Para nós Desejo muito sucesso A vocês A todos do Timão Também Todas as modalidades Mais especificamente Falando do Rende Hoje né Nesse excelente trabalho Que vem sendo feito Que a modalidade Seja sempre vitoriosa E mais Reconhecida Porque vitoriosa A gente sabe Que é A gente viu A gente vivenciou Que é Então que seja Reconhecida Seja proliferada Como se merece Que vocês Tenham muito sucesso A casa de vocês Voltem mais vezes aqui Para divulgar o trabalho Para participar Para resenhar Para falar de Coringão Claro Acho que é sempre Muito bom né Venham mais vezes aqui E muito obrigado Para a nossa live Para a nossa live de hoje Tá Obrigada Tchau Obrigado A todos vocês Que estão assistindo Também Muito obrigado Por terem nos acompanhado Pela presença Eu tenho certeza Que vocês curtiram Tanto quanto eu Esse bate papo Com essas duas férias Então não esquece De deixar o like Aqui pra gente E de se inscrever No canal Para sempre receber As notificações Sempre ser lembrado Dos conteúdos Bacanas Como essa nossa live De hoje Que rolam aqui No canal Do Olheiro da Fiel A gente tá por dentro De tudo De quase tudo O que acontece No Esporte Clube Corinthians Paulista E segue a gente Também nas redes sociais Por lá a gente divulga Toda a nossa programação Pra você não perder nada Tá aqui na descrição Da live Todos os links Facebook, Instagram, Twitter Sempre arroba Olheiro da Fiel E tem também O nosso site Site novinho em folha no ar www.olheirodafiel.com.br Lá tem todas Essas informações Que eu passei aqui Pra vocês Tem também O nosso podcast Tá no Spotify iTunes, Deezer O Google Podcast E muito mais Segue a gente Fica por dentro Nossa loja também Nossa loja online Virtual Tá no ar Essa canequinha aqui De hoje Do uniforme 2 Do Corinthians Do futebol Do Olheiro da Fiel Tá lá à disposição Tem outros produtos Bacanas Você então Pode conferir lá Acessar E ver tudo que a gente tem Pra vocês Fiel Torcida Corintiana Obrigado novamente Paulo e Kátia Todos vocês Que estão nos acompanhando Muito obrigado Logo logo Tem muito mais aqui no canal Não percam Eu sou Gustavo Beritelli Olheiro da Fiel E agora do fundo do peito Do fundo da garganta Aquele Vai Corinthians Sei que tá tarde Não dá pra gritar Senão os vizinhos vão xingar Mas manda aquele Vai Corinthians No fundo da alma Vai Corinthians Vai Corinthians Vai Corinthians Valeu galera Obrigado Obrigado Salve o Corinthians O campeão dos campeões Onde tem umta O que é isso de chegou por mim No fundo da mí Ô gia Coríntios grandes, sempre altanheiros Desde o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura entre os primeiros, o nosso esporte e pressão Coríntios grandes, sempre altanheiros Desde o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura entre os primeiros, o nosso esporte e pressão Coríntios grandes, sempre altanheiros Desde o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura entre os primeiros, o nosso esporte e pressão Coríntios grandes, sempre altanheiros Desde o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura entre os primeiros, o nosso esporte e pressão Coríntios grandes, sempre altanheiros Desde o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura entre os primeiros, o nosso esporte e pressão Coríntios grandes, sempre altanheiros Desde o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias que Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil Salve o Corinthians Salve o Corinthians